Antes de iniciar aqui as exposições, eu quero fazer os seguintes esclarecimentos. O tempo reservado para cada convidado é de 20 minutos, prorrogável a critério da presidência. Cada deputado inscrito para interpelar o expositor poderá fazer estritamente sobre o assunto da exposição por até 3 minutos. E antes de passar a palavra aos nossos convidados, vou pedir só um pouquinho de paciência para que o nosso deputado Arnaldo Jodi, que brilhantemente fez a convocação desse seminário, possa estar conosco. Ele está visualmente, consigo enxergando aqui, terminando de dar uma entrevista, deve demorar só mais uns 45 minutos. Aqui nessa casa sempre tudo começa no horário certinho. Perfeito. Logo depois da primeira mesa, vamos ter a segunda. A primeira começa às 14h30, a segunda mesa às 16h30. Enquanto o nosso nobre deputado termina a sua entrevista, eu queria aqui fazer um pequeno comentário sobre o atendimento de urgência e emergência no Brasil. Nosso país vive hoje um caos na área da saúde, vive um caos em todas as proposituras que falam sobre os direitos humanos. Ainda hoje, eu liguei para um hospital pedindo para que eles pudessem ter piedade da minha filha. E olha que eu tenho um plano de saúde que é bem quisto no Brasil, e por falta de espaço na agenda para poder fazer um exame. Quase 20 dias para se fazer um exame nesse nosso país, e isso porque eu estou pagando um plano de saúde que é particular. Eu imagino o restante. Alguns anos atrás eu perdi um filho por falta de atendimento médico. Minha esposa estava grávida, já no seu oitavo mês, chegamos no hospital, e ela ficou duas horas e meia para ser atendida numa fila de SUS. Quando foi atendido, o bebê já tinha morrido. Então, é preciso que alguma coisa seja feita urgente nesse nosso país, e eu acredito que esse seminário deve tratar de causas desse assunto. E que os debatedores aqui possam não apenas dar o seu ponto de vista, mas mostrar para a gente o caminho, para que o nosso país não seja conhecido no mundo inteiro como alguém que despreza a pequena população que não tem condição de ser atendida como deveria. Nosso país hoje é a sexta maior economia do mundo, parece que esbarramos na sétima, e um país com tanta riqueza tem o seu povo sendo mutilado, vencido e violentado nessas áreas que tocam os direitos humanos. Então, que a gente possa conhecer um pouco melhor o nosso país e os nossos debatedores nos apresentem o caminho aqui. Nosso nobre deputado Arnaldo Jordi, alguém tem notícia do que aconteceu com ele? Ainda está na entrevista? O rapaz deve ter dez câmeras entrevistando ele. Parece que a primeira mesa é só essa. O representante da UAB... O representante da UAB está aqui. Eu te procurando, você aqui do meu lado. Deputado Arnaldo Jordi, estou esperando a Vossa Excelência. Eu estava dizendo aqui sobre a sua atuação e parabenizando já de antemão pela brilhante iniciativa e que essa reunião possa trazer luz aqui sobre o caos que hoje o nosso país caminha por ele dentro do atendimento de urgência. Eu dizia aqui, Arnaldo Jordi, que há alguns anos atrás eu perdi um filho por fato de atendimento médico. Minha esposa, no oitavo mês de gravidez, no nosso hospital do interiorzinho, não tinha condições. Nós fomos para uma cidade grande com o Ribeirão Preto e ela ficou duas horas e meia numa fila de atendimento. E, por causa desse tempo, o bebê morreu. Então, eu senti na pele o que é o descaso e as necessidades da área de saúde dos nossos pais. E quero convidar a Vossa Excelência para dirigir e, como presidente, presidir essa mesa. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer ao presidente, pastor Marco Feliciano, pela abertura feita aqui no nosso debate. Agradecer a presença de todos, em especial dos nossos convidados aqui presentes. O procurador da república, doutor Peterson de Paula Pereira, o doutor Gustavo Pena de Abreu Lima, é o vice-presidente da Comissão de Bioética, Biotecnologia e Biodireio do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. E o doutor Hilton José Patrício, conselheiro do Conselho Federal de Enfermagem. Não sei... Bom, estão a todos os presentes. Virei a registrar a presença do deputado Geraldo, que deu presente aqui, que é da área, um militante da área da saúde, médico, e demais deputados que estão aqui presentes, eu não sei se tem a relação, mas outros que deverão frequentar aqui o seminário durante os nossos debates. Queria, antes de passar a palavra aos nossos convidados, essa iniciativa, deputado Feliciano e deputado Geraldo, foi uma iniciativa que surgiu de um debate que foi produzido no Conselho Federal de Medicina. Numa das discussões do Conselho Federal, surgiu essa preocupação de que o problema das urgências e emergências do Brasil, de forma muito recorrente, apresentava um cenário de muitas vezes, as pessoas, os profissionais de saúde, terem que escolher, entre as pessoas necessitadas dos seus serviços, impacientes para atender, diante da impotência de atender a todos, e muitas vezes deixar, pela própria sorte, os demais, em condições calamitosas, situações mais do que urgentes e emergentes para serem atendidos. E as cenas de reportagem da imprensa, da mídia, das televisões, isso no Brasil está virando uma banalidade. Muitas vezes, como aconteceu no estado do Pará, na minha cidade de Belém, em que um desses pacientes, na porta de um pronto-socorro, desesperado, chegou a acionar a imprensa e a imprensa, 40 minutos depois, presente, conseguiu registrar o óbito desse paciente na entrada de um pronto-socorro. E é evidente que isso não é um problema mais apenas de saúde pública, isso é um problema de direitos humanos, da vida humana, que é o bem jurídico mais importante que a sociedade, pelo menos conceitualmente, tem, que começa a entrar numa zona de perigo, de risco, e num grau de banalização muito grande. Então, nós resolvemos tentar investigar essa que é a ponta do iceberg. A gente sabe que essa tragédia é apenas uma expressão de várias vulnerabilidades do chamado sistema único de saúde. E nós constituímos um grupo de trabalho e fizemos a questão de ter, em parceria desse grupo de trabalho, o Conselho Federal de Medicina, no Conselho Federal de Enfermagem, ao Ministério Público Federal, à Ordem dos Advogados do Brasil, e percorreram o Brasil tentando compreender de perto essa realidade. Visitamos, acho que, oito ou dez hospitais que foram selecionados pelas entidades médicas, para evitar qualquer tipo de contaminação política, digamos assim, na visita a uma cidade, numa unidade dessas. Alguém queria agravar ou atenuar a situação, dependendo do seu alinhamento político partidário. As entidades médicas fizeram, de saúde, melhor dizendo, fizeram uma lista de hospitais considerados problemáticos nessa área. E aí nós visitamos de Porto Alegre a Porto Velho, passando por Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Cuiabá, Pernambuco e outros estados, a Federação Pará, e ter esse diagnóstico. Esse relatório foi produzido, nós temos aí um videozinho que retrata também um pouco a síntese do que foi feito, isso tudo está registrado. O objetivo aqui, a partir desse seminário, é tentar tirar alguns encaminhamentos de providências, na tentativa de tentar superar ou pelo menos atenuar esse drama. Encaminhar ao ministro da Saúde, às autoridades competentes, há, na nossa opinião, iniciativas legislativas que podem ser tomadas, no sentido de também corrigir algumas deformações, deputado general, deputado licenciano, deputado simplício, que está presente aqui também, no Maranhão, e também providências no âmbito do judiciário e no âmbito do executivo. Então, a ideia é tirar uma agenda que possa contribuir nesse sentido, a partir desse relatório, que está aberto a sugestões ainda, que possam ser produzidas aqui nesse debate. Nós vamos disponibilizar para cada um dos nossos convidados um prazo de 15 a 20 minutos, evidentemente que isso pode ser prorrogado, dependendo da necessidade, e depois nós passamos a facultar a palavra para os nossos deputados e entidades e pessoas que queiram fazer qualquer tipo de contribuição nessa discussão. Eu passo, portanto, a palavra ao doutor Peterson, que é procurador da República, para fazer suas considerações. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde, deputado Arnaldo Jordi, autor do requerimento, parabenizar pela iniciativa, parabenizar o deputado Marcos Feliciano, presidente da Comissão de Direitos Humanos, os demais deputados e deputadas, enfim, a todos os presentes. Eu, no Ministério Público Federal, eu atuo aqui em Brasília, e sou titular do segundo ofício de cidadania da Procuradoria da República do Distrito Federal, cuja temática de atuação envolve os direitos fundamentais, entre eles o direito à saúde. Eu já tenho dez anos de Ministério Público Federal, e nesses dez anos sempre recebi demandas, sempre me envolvi com esses problemas envolvendo a saúde da população brasileira, envolvendo a implementação do SUS, desde que eu ingressei no Ministério Público Federal. Eu participei da primeira reunião do Grupo de Trabalho, que planejou essa ação coordenada nessa visita dos hospitais, e pude, posteriormente, ler um relatório, onde o Grupo de Trabalho fez esse trabalho de fôlego, essa verificação, identificando as causas e propondo soluções a essa situação dramática que vive esse componente da atuação do Sistema Único de Saúde, que envolve a emergência e urgência. O deputado Marcos Feliciano, aqui, ali, no início da sua fala, ele ilustra a situação com um problema particular vivido por ele, e é difícil alguém de nós aqui que não tenha vivido pessoalmente, não tenha tido algum conhecido, que tenha tido uma experiência ruim, uma experiência dramática no Sistema Único de Saúde. E não só no Sistema Público, no Sistema Privado também, como foi do deputado Marcos Feliciano. Eu lembro que esse ano mesmo, eu moro aqui em Sobradinho, e a minha mãe, deputado, veio morar comigo, mora em Paraná, numa chácara que eu tenho, e ela já é uma pessoa idosa, hipertensa, diabética, me liga umas sete da manhã, empregada, dizendo pra mim que a minha mãe estava tendo um problema sério lá. Eu peguei o carro, fui em direção à chácara, e no meio do caminho eu liguei pro Samu, e pedi o socorro do Samu pra atendê-la. Quando eu chego na minha chácara, deu cinco minutos, o Samu já chegou ali, já atendeu a minha mãe, colocou no Amarca, botou na ambulância, e numa atuação muito eficiente dos enfermeiros, paramédicos, enfim, não me recordo bem quais foram os profissionais, já deslocaram a minha mãe pro hospital regional do Paraná, que é o hospital mais próximo. Então, primeiro, assim, destaco a excelência do serviço. Porque se fosse privado, eu coloco em dúvida a eficiência do atendimento do privado, nesse aspecto. Em cinco minutos, em dez minutos, o Samu já estava lá. Aí chega no hospital regional do Paraná, um hospital público, eu fui estacionar o meu carro, minha empregada foi na frente para acompanhar o atendimento da minha mãe. Quando eu chego lá, minha mãe estava numa maca, no corredor do hospital, o hospital não estava cheio, estava tranquilo, e eu perguntei à minha empregada, minha mãe já foi atendida? Se não, já foi atendida, o médico já atendeu, e ele mandou receita, buscou o banho para ela e pediu para esperar. Eu disse, não, mas eu acho que ela está tendo um AVC, o negócio é sério, né? Aí eu fui falar com o médico, pedi licença no consultório do médico, fui falar com o médico, eu disse, doutor, só atendeu minha mãe agora há pouco, eu acho que a minha mãe está tendo um AVC, porque ela é diabética, hipertensa, está tendo uma crise aí, eu não sou médico, mas eu acho que ela está tendo um AVC. Aí o médico levanta para mim e pergunta, o senhor acha isso? Eu sim acho, porque ela já teve três AVCs, né? Aí ele olhou para mim, não, eu receitei um buscopan, vamos esperar para ver como é que a coisa acontece. Eu saí, fui no corredor, aí falei com uma técnica de enfermagem, eu falei para ela, acho que a minha mãe está tendo um AVC, mas o médico não está achando isso, não. E aí a técnica me falou, eu também acho que ela está tendo um AVC. E aí eu fui falar com a gestora do hospital para liberar a minha mãe, para levar para o hospital, que ela tem plano privado, é dependente, e aí não tinha ambulância para fazer o deslocamento. Eu disse, não, eu coloco ela no meu carro e levei a minha mãe num carro para um hospital privado aqui em Brasília, porque ela tinha plano de saúde. E não deu outra, chegou lá, foi atendido, estava o AVC, morragem, que em curso. Então, esse exemplo que o deputado Marcos Feliciano deu, que eu ilustro agora, é que ele revela, em primeiro lugar, que o sistema de saúde, não só público e privado também, tem um problema gravíssimo de gestão de falta de compromisso, de muitos profissionais. Não digo a maioria, a maioria, acredito, deva ser comprometida. E depois eu descubro que esse profissional, esse médico, trabalha no Ministério Público Federal. E eu pedi depois o laudo lá, e depois, por coincidência, infeliz, eu me atender uma vez lá, e teve um problema também de novo. E eu lembrei da face do cidadão. Então, revela a falta de compromisso de profissional, da área médica, da área de enfermagem, de baixa formação, terrível formação. E não é um problema só de salário, não é um problema só de salário mesmo, acho que é falta de compromisso, porque eu aprendi desde cedo que qualquer trabalho que você faça, deputado, você tem que fazer bem, você tem que exercer aquele trabalho com dedicação, com competência, porque tem jogo, inclusive, do teu próprio nome, que entra no serviço público, mas ainda, que põe o maior interesse da população. Então, há um problema, primeiro, de gestão, que foi diagnosticado nesse relatório, identificado aqui pelo grupo de trabalho. Um problema de gestão, um problema de falta de compromisso, falta de carreira de Estado, muitos terceirizados, e isso afeta uma questão fundamental, que é a gestão do sistema único de saúde. Isso se revela de maneira mais dramática na emergência e na ungência, onde a população está mais vulnerável, e onde o sistema não consegue dar a resposta adequada. O segundo, assim, fator que me chama a atenção, como causa desse, causa dessa dramaticidade, na emergência e na urgência, dentro do SUS, se refere ao financiamento, que já foi colocado também no relatório. O subsinanciamento. Eu, dentro do Ministério Público Federal, eu tenho uma ação civil pública, que cobra da União, hoje, uma dívida de 4 a 5 bilhões, sem ser corrigida, por conta de uma manobra contábil, feita hoje pelo governo federal, diminuiu um pouco, mas existe ainda, na malandragem chamada restos a pagar. O governo federal, a União tem que cumprir o mínimo constitucional, com ações de saúde, com gastos, e aí chega no final do ano, fica segurando a execução do orçamento, e aí coloca como restos a pagar, e joga isso para o ano seguinte, e depois cancela esses restos a pagar. A conta disso hoje é bilionária, passa com certeza de 4 a 5 bilhões de reais, e isso é contabilizado como dinheiro que foi gasto em saúde, o que é uma mentira. Então, isso está sendo questionado no bojo de uma ação civil pública do Ministério Público Federal, cobrando disso na União. Então, isso é um componente que revela o subfinanciamento da saúde. Então, essa conta aqui é bilionária, e sem contar também, que hoje há um diagnóstico que é consensual, que ninguém tem dúvida disso, porque são números que a União tem ao longo do ano diminuído sua participação financeira no financiamento da saúde. Então, isso tem colocado aos municípios, colocado aos estados, uma responsabilidade maior para custear um sistema que é justo, um sistema que tem uma proposta fantástica, que foi uma das conquistas da Constituição de 1988, mas que por conta desse subfinanciamento não consegue atender às demandas da população. Então, você coloca nesse contexto o problema de gestão de uma máquina pública que não tem priorizado a capacitação dos servidores e atrair bons profissionais e mantê-los e motivá-los. Há um problema de financiamento, problema grave de financiamento, de falta de recursos para a saúde. Isso se ilustra agora na Copa do Mundo. O grupo esteve aqui no próprio Distrito Federal, onde identifica problemas básicos, inclusive na infraestrutura, e nós somos testemunhas que se gastou mais de um bilhão de reais na construção do estádio de futebol. Não que o estádio não seja importante, isso tem seu valor também, isso agrega valor à capital do país, atrair turistas, mas isso revela que é uma questão política, porque se quisesse resolver boa parte da infraestrutura dos hospitais dentro do Distrito Federal, revela que havia dinheiro, mas é uma questão de priorização. Isso ocorre em outros estados também, não é só o Distrito Federal. Mas um outro aspecto que me parece fundamental, deputado Arnaldo Jardim, em relação ao financiamento, no caso, o subfinanciamento, a gestão, diz respeito à própria estratégia do Estado na visão de saúde, a estratégia não só do Estado, mas como agentes de mercado. Hoje eu tenho dúvidas, se nós atingíssemos os patamares ideais que a Organização Mundial da Saúde preconiza para o financiamento da saúde, se seria suficiente. Porque nós temos hoje uma indústria da doença. Então, esse problema que vem do setor privado, que os planos de saúde cada vez seguram mais, é um problema que o SUS também enfrenta na sua dimensão. Então, hoje nós temos um mercado que ele fatura com a doença e que o foco da atenção à saúde se localiza nisso. E aí é difícil resolver, porque cada vez mais a indústria apresenta tecnologias, tecnologias avançadas e que atendem demandas da população. Faz uns três ou quatro meses, eu tive uma audiência aqui na Justiça Federal, onde o juiz fez uma espécie de audiência pública, que foi um neurocirurgião aqui do hospital de base, para discutir sobre neuromoduladores. O senhor é da área médica? Não é da área médica, não. É um componente, é uma tecnologia que ameniza praticamente estancador daqueles pacientes crônicos. E cada equipamento desse custa hoje na faixa de 100 mil reais. E tem uma fila de, sei lá, 70, 80 pessoas no Distrito Federal para receber esses neuromoduladores. Um dos maiores especialistas está aqui no Distrito Federal. Ele fez doutorado no Canadá, ele domina o uso desse equipamento, quer dizer, há disposição do Distrito Federal em comprar esses equipamentos, mas o que ocorre? O Distrito Federal começa a atender essa demanda e vem gente de São Paulo, vem gente de Minas, vem gente da Bahia, porque começa a apresentar resolutividade e isso atrai cada vez mais a demanda. Agora, convenhamos, que é um preço considerável, 100 mil reais no equipamento. É claro que entra aquelas contas da economia da saúde que isso, às vezes, pode implicar num valor menor, considerando o gasto que esse indivíduo teria dentro do sistema de saúde com vários atendimentos. Mas, enfim, isso é para ilustrar que as tecnologias de saúde apresentam valores cada vez mais caros, medicamentos cada vez mais caros, protegidos sobre patentes, que amanhã você pode ter um orçamento fantástico para a saúde e mesmo assim não dá conta, porque cada vez isso atrai o desejo de querer faturar cada vez mais. Então, me parece que o fundamental é essa mudança de foco na promoção da saúde. você investir pesado na prevenção dessas doenças crônicas, na redução dos agravos, porque senão a saúde, nesse foco doença, é um poço sem fundo e não há Ministério da Saúde, não há Secretaria de Saúde, hospitais, estamos deputados e Ministério Público para dar conta das demandas cada vez mais crescentes da população, porque saúde vira mercadoria e isso é um círculo vicioso que não tem fim nunca. Então, me parece assim que nesse trabalho feito pelo grupo, pelo GT, aqui no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, ele faz esse diagnóstico que muitos já tinham e que eles, agora, que os deputados vindo junto com as associações presenciaram, isso tem um valor diferenciado, porque é diferente você ir lá, testemunhar, ver o que está ocorrendo do que ficar às vezes vendo numa notícia de jornal, de televisão. mas é um diagnóstico bem amplo, levanta essas causas, assim que, nessas que eu coloquei nas três que eu elejo como fundamentais, estão contempladas dentro do relatório e as próprias ações de tratamento aí, as políticas a serem enfrentadas estão também nesse grupo de trabalho. A questão é de criar essa, digamos assim, essa massa favorável na opinião pública que a gente tem que fazer uma espécie de uma revolução no conceito de saúde. Isso que os que lidam com direitos sanitários é tão claro, mas eu acho que a gente não tem conseguido transformar esse conceito numa visão comum dentro da população brasileira e em todos os atores. Que a gente tem que investir na prevenção, tem que ter uma população com saúde e isso vai no caso desde da prevenção do tabagismo, da redução drástica do consumo de sódio, na redução dos agravos para ser uma ação muito forte, muito eficiente porque amanhã o tratamento da doença como um dos componentes não tenha essa dramaticidade e esses problemas gravíssimos de financiamento e de gestão. Enfim, deputado, são umas impressões que eu tenho aqui de quem vivencia isso sobre uma outra ótica como operador do direito no dia a dia no Ministério Público Federal a gente enfrenta essas demandas da população de ser atendido. Eu já tive um final de semana de meu plantão que geralmente a gente atende só a criminal de uma pessoa ligar e dizer o seguinte ó, minha amiga aqui está morrendo numa fila de hospital o que o senhor pode fazer para evitar isso? E você se sente impotente num momento desse. Imagina, num sábado à noite como é que você vai resolver isso? Porque ela fala um filho no hospital e o hospital não resolve. Imagina, o procurador da república como é que a gente vai resolver isso? Então são aflições que a população nos traz e que nós não temos condições de resolver naquele momento. Então é um problema da coletividade. Mas parabenizo pela iniciativa e o Ministério Público Federal junto com o Ministério Público Brasileiro é sempre um parceiro da Câmara dos Deputados nas ações que visem as transformações desse diagnóstico tão triste tão cruel que a população brasileira vive nos dias de hoje. Obrigado. Obrigado, Dr. Peterson. E o nosso entendimento, apenas para fortalecer e corroborar suas palavras, essa possibilidade de mudança desse modelo, de inversão desse modelo, de construir uma... isso vem sendo construído aos poucos numa nova lógica que não... que parta do foco principal da prevenção e não da cura, do tratamento, só tem chance se houver um esforço múltiplo de todas as instituições e da opinião pública da sociedade civil. Isso não é tarefa para médico nem para esse ou para aquele ator. Esse é um desafio que todos nós precisamos agora envolve interesses muito poderosos, por interesses econômicos e muito fortes do setor industrial que não... não tem muita simpatia por esse desafio de mudança do modelo. Mas, enfim, queria passar a palavra agora ao Dr. Gustavo, que é vice-presidente da Comissão de Bioética e Biotecnologia e Biodireito do Conselho da Ordem dos Advogados do Distrito Federal. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Arnaldo Jordi, em nome de quem eu cumprimento todas as demais pessoas aqui presentes. O relatório é o retrato triste da realidade do SUS, a realidade vivida pela população brasileira. Nele estão presentes as inúmeras dificuldades existentes que estão relacionadas com a ausência com a ausência de gestão desde problema na dispensação de medicamentos, no armazenamento desses medicamentos, até a ausência de médicos, ausência de profissionais de saúde e, às vezes, até a ausência de bom senso no sistema único de saúde. Recentemente, nós tivemos um caso aqui no Distrito Federal onde uma criança de 15 anos grávida procurou atendimento num hospital público, ela aguardou durante a manhã toda, saiu, foi almoçar, a mãe dela ficou aguardando na fila, ela foi chamada, a mãe pediu que ela voltasse rapidamente, quando ela chegou já tinham passado outro na frente dela. Ela se revoltou, brigou com os presentes e ninguém foi capaz de colocá-la na fila ou de fazer uma avaliação. O Estado lhe virou as costas quando ela precisou, mas rapidamente disponibilizou um camburão para levar essa criança para a delegacia. E depois de ser lavrado um termo circunstanciado, ela foi levada para a DCA, aí sim foi disponibilizado uma doença do Salud para retorná-la ao hospital. Quer dizer, falta bom senso às vezes. Uma avaliação médica teria dispensado esse tumulto todo que foi criado. Enfim, mas os problemas são inúmeros, como bem colocado aqui pelo Dr. Peterson, não afetam só a rede pública, mas principalmente a rede privada, a rede suplementar, e essas dificuldades da rede suplementar acabam também desaguardando no sistema único de saúde. Hoje é uma dificuldade de se marcar consultas em algumas especialidades no âmbito do sistema suplementar, o que acaba agravando a demanda no sistema único de saúde. Há uma dificuldade, como bem colocado no relatório, de avaliar esse paciente. Esse paciente recebe um primeiro atendimento, mas ninguém consegue encaminhá-lo para um exame suplementar, um exame de diagnóstico por imagem, e esse paciente acaba ficando no hospital e dificultando ainda mais o número de atendimentos. Enfim, os problemas são inúmeros, são complexos, e a OAB fica muito feliz com esse debate e vem se colocar à disposição para colaborar com o que for possível. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo, pelas suas considerações. Eu passo a palavra agora ao doutor Luto Patrício, do Conselho Federal de Enfermagem. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Arnaldo Jortir, que em nome dele aqui todos sinto-se cumprimentado. Nobres deputados, demais autoridades presentes das entidades da sociedade civil, OAB, Associação Médica, Conselho Nacional de Medicina, entre outros, e o Ministério Público também. Hoje, eu estou designado como presidente do Conselho Federal de Enfermagem para estar representando aqui. Ele lamenta a ausência, mas ele teve, hoje tem um congresso no Maranhão e ele já tinha programado, mas, pelo azor, foi adiado os outros dias e hoje é mentor de víveu do deputado. Então, por isso, eu estou representando. Inicialmente, em nome do Conselho Federal de Enfermagem, eu parabenizo a Comissão de Direitos Humanos e Minoria desta Casa de Lei pela iniciativa de apoiar a situação dos serviços de urgência nas unidades do sistema de saúde. O trabalho que está sendo feito aqui é de extrema importância, especialmente para a enorme parcela da população que depende dos serviços de saúde do SUS. Sabemos, deputado, que em cada dez brasileiros, oito não tem plano de saúde e, por isso, depende, tem todas as dificuldades para receber a mínima assistência, assistência básica. Diz, senhor deputado, que todos são iguais perante a lei, que saúde é o direito de todos e o dever da nação. Portanto, isso é uma grande falácia. Eu venho dizer, uma grande falácia pela seguinte forma, senhor deputado, onde uma pequena parcela da população brasileira tem acesso a todas as especialidades médicas e a todo tipo de tecnologia, como exames, tomografias e entre outros. Porém, senhor deputado, um grande contingente das populações ainda morre nesse país por diarreia, que não tem acesso a nenhuma assistência morre por falta de assistência básica. Portanto, senhor deputado, isso é uma grande falácia e aonde que está a igualdade? Que igualdade é essa que tem o Brasil? Cadê a saúde que é direito de todos e sendo que ainda a maioria das pessoas morrem pelo milho? Também vimos que indica ser uma das causas desse problema a gestão de recursos e de serviços. Uma constatação grave feita aqui por esse grupo foi que alguns setores da saúde deixaram de aplicar valores da dotação orçamentária para 2013, na urgência e emergência ultrapassando 80%. Nos hospitais universitários chegando ao absurdo de 100%. Nós profissionais de saúde senhor deputado que estamos na ponta ainda sensibilizamos e ainda sofremos porque hoje somos impotentes por ter o conhecimento ter o preparo e não ter condições de estar atendendo aquele paciente com dignidade. Nós também somos vítima dessa realidade criminosa. Nós profissionais de saúde nós temos compromisso com a sociedade e com o paciente. Mas dentro de muitos casos fazer o que sendo que uma tomografia demora aí quatro dias para ser agendado. Tempo esse que seria vital que diminuiria muito as sequelas desse paciente e até a qualidade de vida futura. Essa iniciativa da comissão de fazer esse raio-x do serviço de urgência no SUS é acima de tudo uma esperança. Esperança de que as respostas feitas aqui possam ser acatadas e que ajudem a melhorar o serviço público de saúde. Então, mais uma vez, parabenizo a iniciativa da comissão e o trabalho realizado por este grupo. Também, senhor presidente, entendemos que existem vários outros fatores que precisam ser atacados, precisam de um estado forte. Ainda, a maioria das pessoas que ocupam o leito de UTI estão relacionadas a acidente de automobilismo. E onde está a educação para o trânsito, que está na nossa Constituição, que devemos ver, as nossas crianças hoje não têm essa educação. Hoje, muitas crianças como o Vitorio, o Espírito Santo, em cima da faixa de pedestre, um nadador de Manaus foi atropelado. Certo? e também a grande possibilidade de uma pessoa portar uma arma de fogo. Isso também ocupa muito os nossos leitos, dificultando o diagnóstico e também aumentado pela criminalidade. Precisamos que o estado venha combater isso, dificultando o acesso à arma de fogo nas fronteiras, precisamos de um policiamento extensivo que possa dar à sociedade essa sensação de segurança e também diminuir esses altos índices de hospitais superlotados e outras pessoas que estão precisando. Precisamos também dar acesso à população à assistência básica, porque evitaria que muitas sequelas como da hipertensão chegasse a um AVC também desafogando assim os leitos de hospital. Por isso, então, senhor deputado, parabenizo e venho reiterar o compromisso do Conselho Federal de Enfermagem em contribuir para que todo o cidadão brasileiro tenha acesso a um serviço público de qualidade e que promova e garanta a saúde desse cidadão. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado doutor Hilton pelas considerações do Conselho Federal que tem sido um parceiro grande na construção desse relatório dos trabalhos desse grupo de trabalho e nós vamos agora facultar a palavra a qualquer pessoa que nós quebramos aqui um pouco o protocolo que na medida que é um seminário aberto nós vamos facultar a palavra a qualquer pessoa que queira se manifestar para fazer alguma colocação alguma pergunta alguma indagação ou enfim alguma contribuição antes porém eu gostaria de pedir a Andrea para a gente passar o vídeo são três quatro minutos é rapidinho só para ilustrar um pouco o trabalho o deputado federal Arnaldo Jordi do PPS do Pará representando a comissão de direitos humanos em memoria da câmara dos deputados realizou no dia 6 uma vistoria no hospital Conceição em Porto Alegre o parlamentar e integrantes da comissão estão percorrendo hospitais que atendem pelo SUS em diversas regiões para traçar um diagnóstico encaminhar propostas de melhoria dos serviços apesar de garantir que a espera por atendimento não ultrapassava 20 minutos pacientes e familiares que aguardavam o atendimento no hall da emergência protestaram do atraso uma das pacientes internadas Tátia Regione de Oliveira Lima Fritz de 38 anos contou ter esperado dois dias e duas noites sentada em uma cadeira tem dois dias e duas noites que eu estou aqui eu venho para fazer a consulta com o meu médico ele pediu para eu ficar internada e aí estou até só subi hoje para a internação para um leito o Simas repassou o parlamentar a carência de médicos e que a realidade do serviço é operar com mais do que o dobro de sua capacidade na quinta-feira eram 122 pacientes para 49 vagas superlotação falta de funcionários e de remédios no hospital de base a reportagem é de Fabiano Bonfim e Carolina Dulem a vistoria da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados começou pelos corredores da emergência superlotados enfermeiros denunciaram a falta de profissionais na UTI pacientes principalmente do entorno chegam a toda hora o paciente com AVC veio do hospital do Paranuá de forma improvisada sem UTI móvel o tomógrafo de lá está estragado há oito meses a bomba que injeta sedativo estava acabando a bateria enquanto ele esperava o exame na hora de voltar para o Paranuá o médico continuou por mais uma hora e meia com a ventilação manual esperando a ambulância o médico da UTI confirmou a falta de remédios cardíacos há um mês usou a amostra grátis na enfermaria dois banheiros para 40 pacientes e acompanhantes o médico o que o 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, então retomando aqui... Terminou, né? Tá bom. Nós vamos... Só para fazer um pequeno registro nessas visitas todas, a constatação é que os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, são verdadeiros heróis anônimos que esse Brasil deve a todo momento render uma bela homenagem, porque fazem milagre, né? Nesse caso do Samu aqui, eu comentava, o Ben não teve a mesma sorte que o Dr. Peter só teve com a sua... realmente era um relato dramático que essas pessoas nos fizeram aqui no hospital de base. Mas enfim, nós estamos agora abrindo a palavra a todos que queiram fazer uso. Ninguém... Doe-lhe uma... Depois do primeiro, a coisa engata. Essa... É... É... Ela pode falar agora e pode falar depois também, não tem problema nenhum. O motivo... Aqui não tem cota de fala... Está... Está usado para cada um. Perfeito, deputado. Então... Pois não. O Rio Grande do Norte, com a palavra. Ah, pois não. Primeiro, parabenizar, deputado Jardim, eu conheço o seu trabalho, sua luta, né? Inclusive, do seu partido, que na propaganda deste ano ainda do partido, em relação à situação da saúde, fez uma propaganda que os médicos assistiram e pensaram que era das entidades médicas. Estava coincidência de diagnóstico em relação aos problemas que a saúde pública brasileira enfrenta neste momento, né? É claro que as entidades médicas vão falar, no segundo momento, acerca de algumas soluções propostas, né? Mas como o senhor abre a possibilidade da gente usar aqui a palavra, é... É muito claro o descaso do governo federal com a saúde pública e o diagnóstico equivocado em relação à saúde pública. Absolutamente equivocado. Eu estava aqui consultando, e vou tentar abordar também na minha fala, nós temos aqui o Japão, o número, por exemplo, de leitos hospitalares por mil habitantes. 14! 14 leitos hospitalares por mil habitantes. A Coreia do Sul, 13 leitos por mil habitantes. A Organização Mundial de Saúde recomenda aí em torno de 4 a 5 leitos por mil habitantes. Quantos o Brasil tem? Dois leitos para cada mil habitantes. Olha o absurdo. Se nós fizermos esta conta, nós vamos saber por que é que os pacientes estão nos corredores. Por que é que eles estão morrendo em unidades improvisadas quando não tem vaga na UTI? E vamos descobrir por que é que as gestantes perambulam por 8, 10, 10 maternidades até encontrar uma onde possa ter o parto. Por quê? Porque o Brasil tem hoje uma carência de quase 200 mil leitos hospitalares. É outra Copa do Mundo, deputado. É preciso que a gente tenha muita consciência disso. O Brasil precisa investir, o que está investindo na Copa do Mundo, para a saúde brasileira entrar num padrão mínimo de eficiência que permita atender as expectativas, não do povo brasileiro, mas as expectativas do mundo em termos de uma assistência mínima à sua saúde. Os depoimentos aqui de cada um dos membros da mesa mostram com absoluta clareza, não há hoje no Brasil quem não tem uma história da falência pública do sistema de saúde brasileiro. Vai desde o procurador da república até o mais humilde servidor de qualquer instituição ou de qualquer empresa brasileira. Todos têm uma história a contar da falência do sistema público. Por quê? Porque o governo deixou a saúde abandonada à própria sorte. Porque para promover as transformações que foram iniciadas a partir da Constituição de 88, eram necessários, ou necessárias, uma série de condições que o governo evidentemente não cumpriu. Entre elas, o financiamento exaustivamente aí debatido. Era preciso uma valorização dos profissionais através da criação de carreiras, né? Isso tudo nós vamos tentar abordar. Mas eu acho que o retrato mais dramático e das urgências e emergências, e eu com muita alegria digo a Vossa Excelência também, quando eu iniciei a nossa gestão na Federação Nacional dos Méticos, nós criamos a Comissão de Direitos Humanos da Federação. Porque nós não concebíamos outra abordagem da saúde pública brasileira que não de violação de direitos humanos. Então, está corretíssimo. É esta comissão onde estes assuntos têm que ser tratados, é esta comissão que tem que cobrar do governo federal, estadual e municipal, as soluções. Porque o quadro que nós enfrentamos é, claro, de violação de direitos humanos. Ninguém pode ficar esperando um ano para fazer um exame. Nós temos depoimentos, por exemplo, eu sou funcionário do Hospital Universitário do Rio Grande do Norte, e nós tivemos a oportunidade de encontrar pacientes que se meteram a uma colonoscopia, por exemplo, onde o profissional não encontrou o sangramento previsto. e disse a paciente, o que houve? Qual é efetivamente a sua história? Não, eu tive um sangramento intestinal. Sim, mas a gente não detecta, nós não conseguimos detectar sangramento. E ela disse, não, mas faz seis meses, seis meses que eu tive um sangramento. Então, olha o absurdo que nós nos deparamos no Brasil. Cirurgias de câncer, nós temos filas, às vezes, de 600 pacientes. Filas de quimioterapia. Eu estive no Rio de Janeiro, no INTO. O INTO é um exemplo, o Instituto de Traumatologia, Traumatórdia do Rio de Janeiro, é um exemplo de atendimento eficiente no Brasil. Mas existem 15 mil pacientes esperando por uma cirurgia. Como pode ser? É um absurdo sem tamanho. E nós nos deparamos com a situação de financiamento, de gestão, evidentemente, de desvio, de recurso, de corrupção, todo este drama que envolve não só a saúde, mas a sociedade brasileira como um todo, mas que eu acho que o retrato de carência de leitos, ele é muito marcante. E é o mais dramático. Não há quem não se choque em chegar no hospital de urgência e emergência e ver seu familiar num corredor. Não há quem não se choque em ver familiares deitados em papelões embaixo da cama dos seus familiares. Isso é muito chocante. Não há quem não se choque. Eu sou plantonista de hospital de rede pública e já presenciei, já vi pacientes morrerem na cadeira. Já vi pacientes sendo ressuscitados de uma parada cardíaca no chão. Então, são situações dramáticas que eu acho que a Comissão de Direitos Humanos tem toda a autoridade, toda a moral para cobrar do governo federal um basta a essa situação e correção de rumos. Agora eu chamo a atenção para o problema do número de leitos e a necessidade, talvez, dos investimentos de uma nova copa do mundo para a gente dar alguma decência ao atendimento médico no Brasil. Muito obrigado. Nós continuamos aqui com a palavra facultada para alguém que queira fazer alguma observação. Bom, se não há eu faculto o deputado Geraldo acho que está a caminho eu queria facultar aos nossos convidados para fazer mais alguma consideração que eu, doutor Petrson, por favor Queria fazer duas considerações deputado Amor do Jordi Em relação a essa observação do quantitativo de leitos que o sistema de saúde tem que ter isso revela esse quadro de desassistência da saúde da falta de leitos e tantas coisas não me convence que é um problema de competência do governo não é um problema do governo atual ou de um governo federal ou local é uma disputa ideológica da sociedade brasileira de que se esse setor vai ser bancado pelo Estado é uma ação de Estado ou a gente deixa isso para o mercado tem que ter essa definição porque se é uma ação de Estado como a Constituição definiu e definiu bem o Estado tem que priorizar isso como política pública então assim quer me parecer que a Constituição definiu e isso não ficou bem resolvido nas cabeças das cabeças dos nossos gestores das nossas lideranças políticas e meio que fica empurrando isso do setor privado até há pouco tempo eu acho que no governo agora da da presidente Dilma em si saiu de fazer um projeto de uma espécie de um plano básico para a população brasileira pelas operadoras de saúde aquilo que é mais barato para a operadora fazer ela vai lá e fatura e aquilo que for caro fica para o Estado brasileiro isso é o som das operadoras e isso tem acontecido então me parece ter uma visão de Estado mesmo uma disputa que se tem se eu não vou bancar dinheiro porque isso aqui deixa que o setor privado faça isso e se fature com isso então a gente tem que resolver isso nas cabeças das pessoas desde aquele cidadão mais comum até porque no processo eleitoral boa parte do segmento hoje acaba comprando o voto de diversas formas e depois não tem a obrigação do governo dar conta disso porque eu vou dar conta disso porque eu já banquei minha eleição então vou fazer asfalto vou fazer outras coisas para pagar outros financiadores então é uma questão se resolver isso aí mas enquanto não se resolve isso é papel do Ministério Público Federal cobrar o cumprimento da Constituição cobrar a construção de leitos e é uma luta difícil às vezes porque aí depois tem esse embate dizem lá o Ministério Público está se intrometendo em política pública e joga a nós lá para o Conselho da Senhora do Ministério Público dizendo que a gente está exorbitando mas é que a gente vive essa aflição que a sociedade nos cobra a Constituição autoriza e quando a gente vai lá o gestor se sente incomodado às vezes com razão às vezes sem razão mas é uma disputa é uma briga ingrata às vezes que a gente tem que tem que adotar então isso uma consideração acho que a gente tem que superar esse debate tem que dizer o Brasil fez esse caminho e vamos executar isso a não ser que se mude a Constituição e a gente adota outro modelo aí vamos ver e a segunda consideração eu acho que é fundamental também eu lembro de uma experiência deputado que eu tive numa obra inacabada de um hospital aqui em Valparaíso eu tive um procedimento instaurado na Procuradoria fui lá fiz reunião com o prefeito para retomar a construção daquele hospital aí um belo dia chega um conselheiro do Conselho de Saúde e me pergunta mas isso é diretriz do Conselho de Saúde? eu acho eu fiquei assim não não tenho certeza e esse conselheiro me alertou isso está na na lei que dispõe sobre o SUS e isso está na Constituição da diretriz democrática do nosso sistema de saúde que ele indica que a política de saúde é uma política de Estado não é uma política que deve ser alterada a cada governo então é fundamental que o Conselho Nacional de Saúde os conselhos estaduais os conselhos municipais nas suas conferências de saúde estabeleça quais são as prioridades o que são as demandas mais importantes da população e fique só ao cargo do gestor o cumprimento daquilo de não permitir que a cada eleição venha cada prefeito cada governador cada presidente queira imprimir a sua marca a sua digital no sistema de saúde então o sistema de saúde ele tem que ser construído a sua concepção deve ser da população brasileira e cada gestor os gestores estão somente a executar aquilo então essa radicalidade da participação popular uma política que ela é muito característica dentro da Constituição Brasileira é a única que tem digamos assim essa radicalidade da participação popular e que os conselhos jogam um papel de fundamental importância só que hoje ainda está no papel é a briga do conselho também para se valer mas isso acaba sendo desconhecido dos gestores e até do Ministério Público porque cada um vem com sua visão de saúde como tem que imprimir isso então eu agradeço a participação aqui deputado e sempre o Ministério Público Federal está à disposição naquilo que puder contribuir obrigado obrigado doutor Petters doutor Gustavo apenas complementando aqui se o doutor Petters me permite não só os conselhos estaduais municipais fazer o Conselho Nacional de Saúde estabelecendo diretrizes mas estabeleço mecanismos de divulgação dessas diretrizes estabelecidas para que a sociedade possa ajudá-los a cobrar a efetiva execução dessas diretrizes estabelecidas no âmbito dos conselhos de saúde possibilitando realmente a efetivação desse controle social que deve existir na execução do Sistema Único de Saúde a UAB mais uma vez fica feliz com esse seminário e se coloca à disposição para ajudar no que for possível muito obrigado obrigado doutor Gustavo doutor Wilton deputado nós somos Conselho Fiscalizador da Profissão de Enfermagem nós buscamos muito a fiscalização do exercício a uma assistência de qualidade mas esbarramos em muitos percalços dos gestores como vocês viram aqui um três profissionais de enfermagem para cuidar de 40 pacientes e às vezes deputado quando as coisas acontecem falar a enfermagem foi negligente o médico não atendeu não tem sensibilidade mas como tem sensibilidade para isso nós em nossas fiscalizações autuamos e todos os gestores a contratar o número ideal de profissionais de enfermagem para que todos aqueles pacientes podem ter uma assistência livre de imperícia negligência mas como ter isso se eu tenho que tratar e atender prestar assistência para um paciente no chão entre sem conhecimento até sem nome naquela procuramos fazer o máximo mas precisamos que as autoridades também nos ajudem a fazer valer as nossas notificações hoje através de parceria com o Ministério Público que nós temos evoluído e tem feito cumprir as nossas legislações porque os conselhos tem um papel fundamental para a sociedade é que fazer quem são os profissionais qualificados que são profissionais habilitados então isso também ajuda muito a levar assistência de qualidade para essas pessoas também a OAB tem nos ajudado muito e todo hoje no nosso estado no Espírito Santo temos feito as ações conjuntas com essas entidades e que a sociedade às vezes só vê o que está acontecendo mas o que foi a falha do profissional nessa semana mesmo deputados tivemos no estado de Sergipe para fazer uma interdição médica no hospital porque não tinha segurança para os profissionais tanto os médicos quanto os enfermeiros que estavam apanhando de profissionais chegava lá e vinha o paciente dele no chão acha que a culpa é do profissional médico e do profissional enfermagem que está ali na ponta então como eu disse e vim reiterar nós também somos vítimas dessa ação nós sim lutamos para uma assistência de qualidade e mais uma vez parabenizamos a iniciativa desejamos muita sorte e que Deus possa abençoar esse trabalho e que pode ser fruto que a população brasileira pode ter um fruto muito bom desse trabalho a todos obrigado obrigado doutor nós encerramos essa primeira mesa dos trabalhos eu vou já já chamar o deputado geral Tadeu Geraldo perdão Geraldo Resende que é vai conduzir a segunda mesa e agradecendo os nossos convidados e dizer o seguinte esse relatório ainda está submetido a contribuições as entidades e as pessoas que quiserem ainda fornecer informações a gente está procurando fazer uma uma síntese bastante pormenorizada e tem uma eu acho que um dos problemas graves aí de todos esses múltiplos problemas é a questão dos recursos que foi aqui já ilustrado diversas vezes mas não só os recursos forçados previstos mas os recursos executados fundamentalmente porque nós vivemos um grande estelionato nisso nos últimos 10 anos no Brasil recursos da ordem de 56 bilhões previstos autorizados para investimento na saúde só foi viabilizado 10% disso algo em torno de 5,8 bilhões e são dados do Ministério da Saúde quer dizer de 56 bilhões 5,8 bilhões executados de investimento se a gente pegar esta tabela que é a tabela mais atualizada de 2013 e ver aqui por exemplo como foi já citado os recursos das urgências e emergências os recursos da estruturação da atenção básica que é fundamental para inverter este modelo assistencial que funciona na lógica do mercado dos equipamentos da tecnologia dos grandes faturamentos que isso provoca nós vamos encontrar rapidamente a subversão daquilo que como o doutor Peterson procurador da república disse essa opção ideológica mesmo qual é o caminho isso fica na lógica do mercado ou isto é um dever do estado e o mercado atende isso de forma absolutamente suplementar complementar como está definido no ordenamento jurídico essa definição justa clara nós precisamos cumprir isso mas quando a gente vê esta radiografia dos investimentos e dos gastos nós assistimos a subversão dolosa que não pode ser outro tratamento é doloso isso é uma sim deliberada para tal que é a inversão desse modelo basta ler os itens aqui a gente vê o que é gasto com construção o que é gasto com físico executado o que é gasto com atenção básica com hospital universitário com esses itens nós temos praticamente em alguns casos zero de execução orçamentária então eu acho que nós precisamos tomar providências acho que devemos inclusive nos casos pertinentes judicializar este debate no sentido de responsabilizar civil e penalmente quem o mereça então agradeço a todos e encerramos essa primeira fase da discussão e eu convido o deputado Geraldo Rezende para fazer a coordenação do segundo momento do nosso seminário muito obrigado já vou passar a prova do nosso obrigado por ter Obrigado. Iniciamos agora a segunda mesa, cujo tema é quais as soluções. Para compor a mesa, convido os senhores. Geraldo Ferreira Filho, presidente da Federação Nacional dos Médicos. A senhora Maria do Carmo, diretora do Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. O senhor Laércio Vilar Rabelo, vice-presidente da região Centro da Associação Médica Brasileira. E o senhor Aloysio Tibiriçá Miranda, conselheiro do Conselho Federal de Medicina. Antes de iniciar as exposições, quero fazer os seguintes esclarecimentos. O tempo reservado para convidado é de 20 minutos. Prorrogado a critério da presidência. Cada deputado escrito para interpelar o expositor poderá fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição. Por três minutos. Eu estou aqui substituindo o deputado Domingos Dutti, que deveria ser conduzido a essa mesa. E também como membro da Comissão de Seguridade Social. É onde foi também dado a mim coordenar essa mesa. e também fazer algumas assertivas de quais são as soluções que nós podemos apresentar enquanto comissão e os vários projetos que existem aí. Nesse momento, aqui na Câmara Federal, nós finalizamos, há cerca de 15 dias atrás, o trabalho de uma comissão especial destinada a fazer o enfrentamento da crise da saúde. Um dos zeros dessa crise é a crise dos pontos-socorros no país. E onde foi apontado um relatório, que foi o relatório vencedor, aponta um financiamento para a área de saúde diferente do que existe hoje. Porque hoje a participação da União é a variação nominal do PIPS com aquilo que foi verdadeiramente empenhado no ano anterior. E nós fizemos uma proposta que foi vencedora, de que para 2014, nós precisaríamos, inclusive para atender o movimento social, e um projeto muito similar àquele do projeto da Ficha Limpa, que é o projeto dos 10% da receita corrente bruta, que nós transformamos em receita corrente líquida, e apresentamos uma proposta para que não haja um impacto muito grande no orçamento da União. No ano que, para os anos subsequentes, nós poderíamos iniciar escalonado 15% da receita corrente líquida para 2014, chegando a 18,7% da receita corrente líquida em 2018, o que é muito similar aos 10% da receita corrente bruta hoje. Para que vocês possam entender, o apoio de recursos para o ano vindouro, se nós fôssemos pegar o orçamento que foi destinado esse ano para a União, de cerca de 83 bilhões, com a regra atual chegaria pouco mais do que 90 bilhões. Se a gente fizer o reparo com essa proposta que foi vencedora na Comissão de Financiamento, nós teríamos o adicional de, hoje, mais de 28 bilhões para o orçamento do ano que vem. Também foram discutidos vários projetos que estavam em andamento na Comissão de Seguridade Social, e a proposta vencedora foi do relator Osmar Terra, que venceu o relatório do deputado do Piauí, que apresentou uma proposta muito similar à que, a que também foi derrotada na Comissão de Financiamento, e que recriava a chamada contribuição da CPMF, com um novo nome hoje, que é Contribuição à Saúde. Então, nós entendemos que uma das questões para resolver essa situação hoje, que motiva esse seminário, seria a resolução do problema do financiamento. Outra questão também é os vários, o governo tomou aí algumas iniciativas, e que, inclusive, foi bastante debatida nos últimos tempos nessa casa. Veio aí o programa Mais Médico e veio também o programa de expansão das vagas, os cursos de medicina em todo o país. E nós estamos discutindo como o governo, em uma das assertivas que manda para criar o programa Mais Médico, ele diz taxativamente que um dos problemas que nós enfrentamos hoje é o pouco conhecimento dos estudantes de medicina, ou dos médicos recém-formados, sobre urgência e emergência. E urgência e emergência, uma das situações que a gente vivencia hoje. E nós entendemos que isso é um paradoxo hoje, na medida que uma grande número de faculdades de medicina sequer tem um curso, algumas delas sem hospitais, e outras, inclusive, sem um espaço para fazer o treinamento dos estudantes, ou recepcionar os pacientes para que os estudantes tenham conhecimento sobre urgência e emergência nos hospitais universitários. Então, nós estamos debruçados sobre esse assunto também, e gostar de me ter contribuições para que nós possamos criar legislações para que apontem a solução desses problemas que existem hoje. Muitos, muitos cursos de medicina funcionam sem hospitais universitários, ou hospitais universitários inadequados. Os outros hospitais universitários do país, com fechamento de vagas, e muitos deles enfrentando o problema de pessoal, e ao lado do problema pessoal também enfrentando o problema de superação de equipamentos que se tornaram obsoletos, e a abertura de cursos de medicina sem os espaços para o aprendizado dos estudantes de urgência e emergência. Isso eu vi, assim, na minha própria cidade, onde tem um curso de medicina recém-criado, ou seja, tem um pouco mais do que cinco anos, e o curso sendo um dos melhores avaliados no estado do Mato Grosso do Sul, mas sem qualquer tipo de aprendizado para o estudante, ele tem que buscar isso na iniciativa privada, ou longe do local de estudo dele. Então, sobre essa situação, eu quero colocar isso para a gente fazer um debate, e vamos aqui, como são uma mesa muito de homens, nós vamos dar preferência, a primeira palestra é a doutora Maria do Carmo, que representa o Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, e ela terá 20 minutos para a sua exposição. Agradeço a gentileza, deputado, e cumprimento o doutor Aloysio, Aloysio Cidrizá, pelo Conselho Federal de Medicina, doutora Aloysio, mais uma vez juntos, o doutor Laísson Vilar, pela Associação Médica Brasileira, não é isso, Laís? Doutor Geraldo Ferreira Filho, pela FENAM, deputado Geraldo Rezende, e a todos do Plenário. Bom, tratar a questão da urgência e emergência no país como questão de direitos humanos, nós gostaríamos de manifestar que esse tratamento e esse enfoque tem a concordância do Ministério da Saúde. Nós podemos verificar, inclusive, pela conclusão do relatório da comissão, coordenada pelo deputado Arnaldo, que os primeiros pontos, inclusive, das recomendações compõem providências que o Ministério da Saúde, do ponto de vista normativo e já do ponto de vista operacional, vem conduzindo na rede de urgência e emergência. Portanto, é um tema de imensa relevância, considerando que a situação de sofrimento, a situação de urgência ou emergência, sentida ou real, é o momento de mais sofrimento de qualquer cidadão. Portanto, a exigência da intervenção imediata, da organização do serviço para uma intervenção, é um imperativo de todos os gestores e de todos que zelam pela questão de recursos humanos no país. Bom, no entanto, algumas considerações para introduzir essa conversa se fazem necessárias. Primeiro que nós somos o maior sistema universal de saúde do mundo e como sistema universal, com as características sociais e econômicas e de evolução, desenvolvimento da sociedade brasileira, do ponto de vista, inclusive, de qualidade de vida, esse sistema universal, ele colhe louros, ele atende essas, se não 200 milhões de pessoas, no mínimo, cerca de 70% nos principais serviços, devido à cobertura, à parte da população que tem cobertura de planos de saúde, mas sabemos também que há serviços do SUS que são, de fato, universais, e talvez dois exemplos maiores são a questão da vigilância sanitária, a questão da, dois, ou alguns exemplos, vigilância sanitária, imunização, até pouco tempo, a política nacional de transplantes, que tem poucos anos, que é a saúde suplementar da cobertura, e vários outros. Então, oferecer um sistema de saúde em quantidade e qualidade de forma universal para 200 milhões de pessoas exige alguns requisitos. Temos no país uma transição epidemiológica que leva a todos que lidam com a saúde, seja individual, seja coletiva, alguns desafios. Então, ao mesmo tempo que nós ainda lidamos com doenças transmissíveis, lidamos com cada vez um número maior, um contingente maior de doenças crônicas, até pelo aumento de expectativa de vida da população, e lidamos, por outro lado, com uma situação de violência no país, seja as agressões, seja a violência no trânsito, que exigem também do sistema de saúde uma organização para intervenção, e aí estão nesse bloco as grandes portas de entrada da urgência no nosso país. A constituição do nosso sistema de saúde, também, para quem se detém um pouco sobre isso, ela demonstra que ao longo dos anos, e portanto são desafios que não são solucionados no curto prazo, ao longo dos anos a constituição desse sistema, ela teve uma segmentação, com o setor público trabalhando muito nas ações preventivas, e ações de promoção e prevenção, e o setor privado, e aí, historicamente, também, financiado com recursos públicos, trabalhando no aspecto curativo, na inovação tecnológica, nas questões com uma lógica muitas vezes guiada pelo mercado, na questão dos equipamentos, das terapêuticas, etc., com algumas ilhas do setor público com excelência no aspecto curativo. E, aliado a isso, um reconhecido sobre financiamento do nosso sistema de saúde, comparado com o financiamento do setor até em países com níveis de desenvolvimento semelhantes ao nosso. Então, uma conjunção de aspectos que compõem a conformação do nosso sistema, que não justificam, mas, de alguma forma, explicam a situação que alguns setores da nossa saúde coletiva, da nossa saúde pública, e aí o nosso sistema, sendo o único, envolve os sistemas públicos diretos e todo o setor privado vinculado ao SUS. Então, um sistema com cerca de 5.500 hospitais, hoje nós trabalhamos com, em funcionamento, cerca de 280 UPAs, com um projeto de 1.000 UPAs no país, que a gente espera que nos próximos dois, três anos a gente tenha as 1.000 UPAs em funcionamento. A perspectiva é a gente conseguir grande parte dessas unidades em, no máximo, um ano, um ano e meio. Cerca de 3.000 unidades do SAMU fazendo atenção pré-hospitalar no país, a grande maioria são as unidades móveis e as centrais de regulação e cerca de 3.000, 30.000 equipes de saúde da família. Então, compreendendo que a situação de urgência, ela não se limita à porta de entrada do hospital. Ela começa desde uma boa cobertura da atenção básica, inclusive uma mudança do processo de trabalho na atenção básica, do ponto de vista do acolhimento e do atendimento às pequenas urgências na unidade básica. A gente diz que não tem sentido uma mãe com uma criança no colo com um estado febril ter que parar na porta de um hospital para ter o problema daquela criança resolvida. então, as unidades básicas, a gestão dessas unidades e aí vou falar um pouco sobre o PEMAC depois, que é o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade, a lógica de organização do processo assistencial tem a diretriz de acolher e resolver as pequenas urgências mesmo no âmbito da atenção básica, até para legitimar esses serviços perante a população. E aí, nessa situação em que temos cerca de o nosso cadastro dos estabelecimentos de saúde, ele demonstra cerca de 450, 480 mil leitos totais no país. Depende da forma que você faz a busca, se considera o hospital dia, ou que tipologia ou corte de hospital que é feita essa busca. Para uma população de cerca de, para a nossa população de 200 milhões de habitantes, se nós pegarmos o parâmetro que nós temos trabalhado com ele, que é de cerca de 3 leitos para cada mil habitantes, nós teríamos uma necessidade universal, contemplando também a saúde suplementar, o cadastro ele abrange também os serviços não-sus, nós teríamos uma necessidade de 600 mil leitos. Portanto, tem um gap aí de entre 150, 130 mil leitos país que nós precisamos dar provimento, nós precisamos fazer esse incremento. E com características também que não são, vamos dizer, não seria um aumento linear, porque se por um lado nós temos especialidades em que principalmente o aumento quantitativo, mas também a qualificação dos leitos é essencial, como por exemplo na cirurgia, na clínica médica, você ter leitos de qualidade para situações clínicas, nós temos especialidades também onde a tendência é a redução do número de leitos. Por exemplo, no campo da saúde mental, a pediatria hoje, ela demanda leitos para crianças que de fato estão doentes, as doenças respiratórias, as doenças diarreitas, a doença respiratória, como por exemplo a asma, elas cada vez exigem menos internações de crianças, então até o tratamento dessa ampliação de leitos, ele não é uniforme no país. Tivemos algum nível de retração de leitos e algumas especialidades, algumas explicadas pelo próprio modelo assistencial e outras por motivos diversos, como política de financiamento, disponibilidade de profissionais para atuar nesses hospitais e nesses leitos, algumas especialidades para as quais inclusive o setor privado está padecendo de conseguir selecionar, prover e fixar esses profissionais. eu estive com o diretor administrativo do sírio-libanês num evento na semana passada e ele disse que o sírio-libanês tem também, né, essa dificuldade às vezes de captar profissionais, de fixar, tem demanda reprimida, tem pacientes em fila de espera, inclusive tanto no eletivo quanto na urgência, não justifica, não digo que justifica, né, o padrão é diferente, sírio-libanês, Einstein, né, são situações diferenciadas, mas há problemas comuns entre um subsistema, né, que tem condições melhores de financiamento e o subsistema o subsistema público onde um dos problemas reconhecidos é a questão do financiamento. E aí, como enfrentar isso, né, se nós dizemos que a urgência começa, ela nem começa na unidade básica, o enfrentamento da urgência, começa nas ações de promoção e prevenção também, né, então lidar com a redução dos acidentes de trânsito, lidar com a questão da violência urbana é cuidar, né, é prevenir, promover qualidade de vida e reduzir a chegada, né, de cidadãos à situação de urgência e emergência. Ter um programa de farmácia popular com o acesso garantido à população para os principais medicamentos de tratamento da hipertensão e diabetes. tem estudos que demonstram que o grau de efetividade do acesso a uma política de medicamentos reduz em até 25% a chegada, né, desse usuário, da população em situação de urgência e emergência nas portas de entrada. Melhorar as condições de atendimento nas unidades básicas. e aí nós temos o PEMAC, o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade, que vai desde a reestruturação e qualificação de área física e equipamentos até uma política de valorização de desempenho com financiamento de equipes diferenciado de acordo com o desempenho, passando pela capacitação e a estratégia mais recente de lotar e fixar profissionais principalmente os profissionais médicos na atenção básica. Então, começa na promoção e na prevenção, passa pela atenção básica, passa pelo pré-hospitalar, conforme eu já disse, a estratégia das unidades de pronto-atendimento e do SAMU e chega na atenção hospitalar, né. Então, qualificação e aí nós temos o desenho da nossa rede de urgência e emergência com seus componentes que está aqui no relatório, né, e aí nos dá muita alegria ver que um relatório da Câmara dos Deputados fala em horizontalização do cuidado, né, e aí para quem já passou em um serviço de pronto-atendimento ou em um hospital onde a lógica assistencial é baseada no plantão, sabe que isso é ruim para o paciente, porque você tem cada dia um profissional olhando o paciente, isso é antieconômico, porque muitas vezes você não tem um registro, né, adequado do segmento daquele paciente do seu quadro clínico, isso prolonga a permanência de paciente nos serviços e do ponto de vista até do resultado, né, daquele tratamento isso é prejudicial. Então, um relatório desse. E aí nós não estamos falando de equipamento, nós não estamos falando de área física, né, de medicamentos, estamos falando da questão do cuidado. ter um profissional que pelo menos de segunda a sexta seja o mesmo a assistir o doente, profissional que conheça o doente, isso qualifica muito o serviço, né. Então, qualificar as portas do ponto de vista de estrutura, de capacitação e de quantidade de pessoas para atender. e dar a retaguarda, né, prover a retaguarda para aquela porta, é o leito de UTI, é o centro cirúrgico bem montado, é o leito de retaguarda, a atenção domiciliar e a reabilitação, isso é o desenho da nossa rede de urgência e emergência, né. A formulação dessa proposta, ainda como política de governo, de uma gestão e que a gente espera que seja política de Estado, conforme já foi dito, né, a real conformação de uma rede de urgência e emergência desde o domicílio até a reabilitação, esse é o desenho de rede com o qual nós trabalhamos, já trabalhamos em 32 territórios, 32 regiões de saúde com mais de 50% de cobertura da população brasileira do ponto de vista de desenho e alocação de recursos, mas ainda não temos os resultados porque também compreendemos que o desafio de conformação de equipe, qualificação do cuidado, organização dos serviços para a gente ter resultados do ponto de vista de redução de morbidade, de sequelas, redução de mortalidade, isso é coisa do médio, no mínimo do médio prazo, né. Enquanto isso não acontece, esforços todos direcionados para isso, para a população tripartite, só na rede de urgência, na rede de urgência nesses três anos foram alocados cerca de dois a três bilhões de reais, dois bilhões de reais, né, e para os quais os resultados a gente espera colher aí no médio prazo, né. Então, é, formulação de proposta, concepção, projeto, desenho de rede nós temos, mas temos os desafios, né, que, que eu situaria hoje, os dois maiores desafios, na questão de equipe e dentro de equipe, leia-se, profissional médico, do ponto de vista quantitativo e qualitativo de sua atuação, e a questão do financiamento no sentido mais amplo. Então, em linhas muito gerais, né, e até pelo tempo, o que estamos fazendo é isso e, inclusive, com uma atuação pontual dentro da rede de urgência e emergência pontual, do ponto de vista de pinçar uma situação que é o programa SOS Emergências, né, que nós estamos em 31 grandes portas de entrada da urgência no país, trabalhando desde os aspectos da gestão como um todo do hospital, regulação do acesso, como sair e na qualidade da atenção dentro daquele hospital. Ainda uma rede com um desenho muito novinha, né, acontecendo para termos resultados, mas esse é o projeto. então, as considerações iniciais seriam essas e a gente fica à disposição para o debate. Obrigada. Obrigado, doutora Maria do Carmo. Eu gostaria de chamar o deputado Arnaldo Jordi para me substituir, tendo em vista o deputado doutor Rosinha, que é o presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, que está em missão oficial. Eu tenho que conduzir uma reunião agora com os membros da Comissão de Seguridade Social, para que nós possamos debater as emendas para o orçamento da União que a Comissão vai apresentar. Então, vou ter que pedir desculpa para poder estar ausente nesse momento. Deputado Arnaldo Jordi, vossa excelência, assume aqui meu lugar. Eu tenho que fazer as emendas todas lá do Mato Deus, que o senhor volte, que o senhor nos ajudou. Para o Mato Deus, eu sou um Mato Deus, que o senhor, pois é. Tudo bem? Bom, muito bem. Voltamos aqui. Passar a palavra agora ao doutor Lairson Vilar Rabelo, que é vice-presidente da região Centro da Associação Médica Brasileira. Com a palavra, doutor Lairson. Boa tarde a todos. Eu quero iniciar a minha fala cumprimentando a mesa das pessoas do deputado Arnaldo Jordi, da doutora Maria do Carmo, dos meus amigos Geraldo Ferreira da FENAM e a Luísio de Beressal do Conselho Federal de Medicina. Ao mesmo tempo, aproveito a oportunidade e acho que é um momento, é um ensejo muito a propósito para benizar os deputados Arnaldo Jodier e Domingos Dutra pelo elevado espírito público desses dois deputados em se preocupar com causa tão relevante e humanitária como é a questão, a discussão das nossas emergências. Isso realmente demonstra, deputado, da parte de vossas excelências, um comprometimento com o nosso povo. eu gostaria de dizer pena que doutor Geraldo Ferreira saiu há pouco, mas a coisa de dez meses, um ano atrás, nós tivemos uma audiência pública na Secretaria de Direitos Humanos com a ministra Maria do Rosário. e naquela ocasião essa audiência foi solicitada pela FENAN, que é o Federação Nacional dos Médicos e eu na ocasião representava junto a FENAN a Associação Médica Brasileira. E naquela ocasião nós tivemos oportunidade de dizer à ministra Maria do Rosário o que eu vou dizer aqui, tenho testemunho do doutor Geraldo que ele estava presente, nós tivemos oportunidade de dizer à ministra Maria do Rosário que a situação caótica porque passam os nossos serviços de emergências do setor público pelo Brasil afora transcendem transcendiam as responsabilidades do Ministério da Saúde das Secretarias de Saúde dos Governos da Iniciativa Privada por se tratar de uma situação de caos tamanha que já era uma questão de direitos humanos. Foi relatado já aqui muito inclusive aquele filme que o deputado Alves Odin mostrou aqui a situação dos pacientes em emergências onde é comum o doente de maca nos corredores de dois, três pacientes disputando um lugar na maca de pacientes deitados em folha de papelão nos corredores de pacientes desnudos sendo submetidos a situações difíceis face ao pudor de cada um humilhante até e então nessa ocasião nós conversávamos com a ministra Maria do Rosário e com seus assessores e colocamos essa situação toda para ela e ela realmente concordava com isso e em função disso tudo nós temos uma situação que realmente é preocupante quando nós vemos o embrutecimento eu diria assim foi a palavra até que me veio agora aqui a cabeça para dizer isso o embrutecimento não só dos médicos dos enfermeiros dos técnicos em saúde dos profissionais da área de saúde face a essa situação e é comum quando se conversa sobre isso com colegas a gente ouvir eles dizerem que é emergência pronto-socorro é esse mesmo isso é normal nas emergências isso é assim o que absolutamente não é verdade um atendimento nesse nível que nós vemos hoje que a mídia mostra e que nós nas entidades médicas estamos muito ligados a isso um atendimento no nível que nossa população está tendo sendo não é normal a gente está confundindo o que é comum o que é frequente com o que é normal isso tem sido comum tem sido frequente mas normal isso não é normal é a cidadã o cidadão chegar no hospital na emergência ser atendido com dignamente se a sua questão médica é de pouca relevância ele receber uma receita e ir para casa se o seu caso inspira alguns cuidados ele permanecer 24, 48 horas no máximo na emergência e daí então ou ele receber alta e ir para casa ou ser encaminhado para uma UTI para um centro cirúrgico para uma enfermaria isso é um atendimento normal nós temos assistido visto isso com alguma com alguma tristeza até a mídia e alguns segmentos da sociedade dizer que essa situação de caos é culpa dos médicos dos enfermeiros dos profissionais de saúde que são relapsos que são negligentes que não tem compromisso com a saúde o que absolutamente não é verdade eu vou dar um testemunho a vocês de um médico que trabalhou 30 anos ou mais de 30 anos nas emergências dos hospitais do Distrito Federal e em UTI e sou um testemunho presencial da abnegação dos médicos enfermeiros técnicos de saúde auxiliares de enfermagem no tratamento aos nossos pacientes e há uma coisa que a gente observa isso bem e que é fácil para rebater essa 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 coisa boba de querer se achar que os médicos são relapsos negligentes a enfermagem ao longo desses 30 anos eu observei isso e outros vários colegas são testemunhas disso pelo Brasil afora mudou governos mudou governadores mudou ministros mudou secretários de saúde mudou diretores de hospitais mudou chefes da emergência mudaram os médicos que se aposentaram morreram saíram transferidos mudaram os enfermeiros mudaram os técnicos de saúde mudaram os profissionais de saúde e nada muda ora não é possível que uma geração de 30 40 anos o que seja esse povo todo é irresponsável e sem compromisso com a saúde quer dizer é uma coisa realmente que não dá para se admitir isso por hipótese alguma porque a época em que eu dava plantão no hospital de gama a dizer uma coisa aqui a vocês só para ilustrar esse caos que como o amigo aqui o colega o Wilton falou que nós também somos vítimas dessa situação de caos havia no pronto-socorro um desfibrilador e esse desfibrilador para reanimar pacientes com parada ele dava um choque no paciente e o médico também tomava choque e isso naquela época 30 e tantos anos atrás e como nós éramos dois cardiolúridos no plantão a gente até dizia olha eu já levei um choque naquela próxima que vier você que vai isso é só uma coisa para ilustrar como essa situação é uma coisa muito antiga e muito crônica e isso não se pode culpar pessoas eu diria até que os governadores o ministro os diretores de hospitais não são tão culpados assim porque nós temos que ser sensatos e ir na cerne do problema todo esse caos essa situação de vamos dizer assim de caos da nossa emergência dos nossos pais públicos se deve pura e simplesmente a uma coisa só e esse discurso nosso como eu disse fica repetitivo quando se fala do caos dos hospitais de emergência principalmente é a questão do subfinanciamento nós não temos recursos um pastelamento que se faz nos nossos hospitais que já foi colocado aqui por tantas pessoas se faz porque o dargalo é a emergência o pronto-socorro o paciente não consegue consulta no ambulatório ele então a gente já está abarrotado de gente ele então corre para a emergência ele chega na emergência ele não tem como resolver o problema dele de imediato e vai ficando ali por sua vez a grande questão é o fluxo de pacientes que não se faz dentro do hospital o paciente que é atendido na emergência que deveria ser encaminhado com 24, 48 horas para uma enfermaria não tem vaga na enfermaria deveria ir para uma UTI não vai quantas vezes se improvisa uma mini UTI na emergência para ficar com um doente ali os exames laboratoriais que deveriam ser feitos não são os exames de raio-x não são eu digo tudo isso então é a causa desse empastelamento nas nossas emergências aí vem uma questão que está muito em voga até que a discussão do mais médicos é vamos supor o seguinte vamos fazer um raciocínio utópico de que viessem 10 mil médicos para o Brasil e que esses médicos todos se submetessem ao revalido e por incrível que pareça todos eles eram ótimos todos passaram no revalido ficamos ganhando 10 mil médicos para atuar no Brasil aí a questão é o seguinte isso melhoraria o atendimento médico ou poderia agravar porque veja bem e a questão dos fios cirúrgicos nos centros cirúrgicos tem? não aumentou o número de vagas nos hospitais? não aumentou o número de leitos nas UTIs? não aumentou a disponibilidade de médicos nos centros cirúrgicos e nos andares? não então esses 10 mil médicos é possível que agravem até a situação que você vai ter 10 mil médicos pedindo exames pedindo internações pedindo cirurgias que você hoje já não dá não dá fluxo a isso você imagine com esse contingente de colegas pelo Brasil afora fazendo esse cifrezo isso então é preciso se ver que não resolveria essa questão no meu entendimento o entendimento da Associação Médica Brasileira também não há uma questão que se coloca ainda há pouco a doutora Maria do Carmo falou isso e o doutor Geraldo falou antes ali também será que nós o número de hospitais nosso é pequeno pelos dados que eu tenho aqui é o que a doutora Maria do Carmo colocou 6 mil hospitais estão envolvidos com o sistema SUS e o sistema de contratamento em torno de 500 mil leitos é o que nós dispomos a minha opinião é que o número de hospitais até que é suficiente em algumas regiões estratégicas talvez que tivesse que se colocar mais hospitais mas se esses hospitais que existem esse número de leitos que existem se fossem esses hospitais adequados com recursos que possibilitassem que eles pudessem atender bem seus pacientes eu acredito que talvez nem se precisasse de mais hospitais ou de mais leitos porque na hora em que você der recursos a esses hospitais você vai ter um fluxo do atendimento que se fará muito maior o raio-x vai ser feito mais rápido os exames laboratoriais mais rápidos as consultas serão agilizadas e não haverá esse esse burburinho de gente com essas condições todas tão precárias que todos aqui já falaram e acredito que o doutor Luiz Tegris vai ser algo levantando aí bater nisso dos nossos 250 milhões aliás 200 milhões de habitantes cerca de 150 milhões dependem pura e exclusivamente do sistema de saúde isso gera uma medicina cara isso sai muito caro um atendimento com a sofisticação dos procedimentos dos médicos das ações de saúde mais caro e há pouco tempo poucos meses atrás o nosso presidente presidente da MB doutor Florentino Cardoso saiu uma matéria no jornal no Estadão de São Paulo em que ele dizia que o Brasil investe menos em percentual do PIB na saúde pública do que vários países alguns países da África e vários países da América Latina isso é absolutamente lamentável porque o subfinanciamento do nosso sistema público eu não diria quem sofre com isso não é só as emergências eu estou me focando muito na emergência porque parece é o tema aqui da mesa mas a nossa saúde pública toda fica altamente comprometida com financiamentos amplos pífios e a gente vê isso com muita pena porque conforme a doutora Maria do Carmo já colocou aqui nós temos o sistema SUS é a mais avançada proposta de medicina pública do mundo nós temos um serviço um programa de imunizações de vacinação de imunização que é uma referência nacional o controle e tratamento das doenças sexualmente transmitíveis e AIDS também são postas como referência nacional referência mundial e sem contar o programa de transplantes de órgãos do sistema público o nosso é o melhor no mundo é uma pena realmente a gente assistir isso e a gente espera muito dos senhores deputados das pessoas que detêm o poder e que podem mudar o curso das coisas doutora Maria do Carmo talvez possa fazer alguma coisa no Ministério da Saúde lá e para ver se a gente inverte essa equação com o programa com o envelhecimento da nossa população essas questões tendem a se agravar com a sofisticação dos equipamentos de saúde das ações de saúde isso nos leva sem sombra de dúvida a uma saúde cada vez mais cara e fazer frente a esses problemas com uma saúde pública subfinanciada deputado Arnaldo eu acho que é uma coisa muito difícil e nós temos que a pena que o procurador saiu aqui já antes mas ah está ali ainda está tudo bem doutor Peterson eu acho que a saúde doutor Peterson é um direito de todos no dever do Estado assim diz a nossa Constituição e acho que abraçar a questão da saúde no Brasil ainda é uma questão do governo até porque está na nossa Constituição e aquela proposta que foi colocada de que os planos de saúde faria-se um plano de saúde barato para atender algumas pessoas aquilo realmente não vejo aquilo como saída e como o senhor colocou muito bem a saúde de cara ia terminar sobrando muito obrigado deputado Arnaldo muito obrigado a todos era isso que nós queríamos conversar aqui ok muito obrigado doutor Laísso pelas suas considerações vamos passar a palavra agora ao doutor Geraldo Ferreira Filho presidente da Federação Nacional dos Médicos pode 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 usar a tribuna ali pode Bem boa tarde aos senhores meus parabéns ao deputado Jordi pelo requerimento deste seminário extremamente importante para os rumos da saúde pública brasileira minha saudação aos colegas de mesa doutora Maria doutora Laís doutora Luís os colegas que estão no plenário os expositores da mesa anterior autoridades e demais participantes deste seminário uma coisa na urgência e emergência que salta a vista é superlotação não há quem não se escandalize com esta situação quando você chega numa destas unidades de pronto atendimento seja qual for UPAs hostal de urgência e emergência hostal de ortopedia traumatologia seja lá o que for uma coisa chama a atenção superlotação é aquilo que compromete o atendimento como um todo e o desconforto dos pacientes e a agressão aos pacientes seja na sua intimidade quando são expostos a curiosidade pública desnudos humilhados deitados no chão às vezes fazendo suas necessidades físicas no meio de todos é realmente uma coisa escandalosa então a partir daí é que a gente tem que construir algum algum aspecto de solução o que fazer quanto a isso né algumas falas já já abordaram aqui é claro que a urgência e a emergência envolvem um complexo um complexo de coisas e vai evidentemente inicia-se na rede base na hora que você não tem um atendimento primário a cadeia que vai superlotar a urgência e a emergência começa a se estabelecer a partir daí há também colocado aí por alguns expositores inclusive do nosso Ministério da Saúde a questão de fatores sociais e esses são gravíssimos política de trânsito e com muita agressividade a questão das motos da deputada Jordi com muita hoje determinados hospitais de urgência e emergência do Brasil 50% dos leitos estão ocupados por acidente de moto então é imperativo que alguma coisa se faça nesta direção se não se der algum tipo de controle a isto eu não sei como nós vamos resolver o problema porque é crescente é crescente lá isso disso tinha 30 e poucos anos de urgência e emergência até se aposentar eu também tenho 25 anos de urgência e emergência e quando eu comecei na urgência e emergência a gente atendia no nordeste basicamente os conflitos interpessoais quer dizer as situações de gravidade eram tiros agressões facadas coisas dessa natureza hoje hoje basicamente moto então dentre as soluções eu já diria que sem uma política de trânsito de trânsito que aí vai envolver alcoolismo também que eu vou tentar abordar aqui um pouquinho sem uma política social voltada para o controle do alcoolismo da questão das motos e da violência interpessoal realmente não é fácil você desobstruir a urgência e a emergência então a questão das motos é urgente uma política de trânsito porque todos nós sabemos que as motos não estão sendo capturadas pelas lombadas eletrônicas elas estão ultrapassando as faixas de pedestre atropelando as pessoas elas estão sendo guiadas por motoristas embriagados e elas estão sendo instrumento de trabalho de um grande número de profissionais que tem na velocidade na velocidade o seu mérito ou seja a entrega rápida que nós queremos de um sanduíche de uma pizza etc e isso tem sacrificado evidentemente muitas vidas mas não é a maioria não é a maioria mas existe isso temos também como causa a superlotação evidentemente a questão da falta de leitos bem explicitada até eu fiquei muito satisfeito com a posição do Ministério da Saúde porque eu estou um pouco cansado às vezes a gente lê e tem uma frase de Macunaíma na obra de Mato de Andrade que diz ai que preguiça eu estou mais ou menos assim quando eu começo a ouvir a história modelo hospital excêntrico sobra leitos aí eu começo a falar igual a Macunaíma ai que preguiça quer dizer não não é por aí todos sabem e as estatísticas são fartas e mostrar porque há carência de leitos isso é um retrato anteriormente naquela primeira intervenção eu pude colocar o Japão tem 14 leitos para cada mil habitantes o Brasil tem 2 o Ministério da Saúde trabalha com a ideia de 3 a 4 né idealmente deveríamos ter 5 nesta situação explode a carência de leitos hospitalares no Brasil então é um retrato é inegável a falta de leitos hospitalares na urgência e emergência e também os leitos de retaguarda que é outra questão gravíssima que o paciente dá entrada na urgência e emergência é tratado por exemplo de uma fratura ou de um AVC mas não tem um leito de retaguarda que possa desobstruir aquele hospital de urgência e emergência para atender a novas chegadas enquanto aquele paciente que já foi tirado da situação crítica possa se recuperar existe evidentemente programas que inclusive remuneram melhor esses leitos de retaguarda da urgência e emergência mas precisam ser ampliados inegavelmente a questão de recursos humanos há uma uma carência na maioria dos hospitais de escalas completas né o governo hoje se vê por exemplo no Rio Grande do Norte na situação de ter que contratar de forma terceirizada anestesistas ortopedistas cirurgiões gerais neurocirurgiões por que deputado Jordi? porque não tem uma política de recursos humanos no formato de uma carreira adequada para esses profissionais então enquanto os profissionais do quadro recebem um valor x por um plantão os terceirizados recebem no Rio Grande do Norte até quatro vezes mais o valor deste plantão onde é claro que há necessidade de uma política de recursos humanos voltada para a valorização profissional eu estou colocando médicos que é minha alçada mas isso de respeito a todos os profissionais de saúde a questão de equipamentos é crucial também são poucos os hospitais de urgência e emergência e eu já passei por infinitas situações dessas onde um paciente está em sua ciência respiratória pensando no respirador e não tem o respirador nós vemos às vezes a televisão mostrando médicos ou auxiliares de enfermagem ou enfermeira que passaram duas, três, quatro horas ventilando manualmente um paciente por falta de um respirador naquela unidade abarrotada de gente superlotada e isso é uma questão gravíssima gravíssima porque vai comprometer o resultado daquela intervenção também exames muitas vezes nós não temos os exames necessários para dar os diagnósticos precisos e a intervenção necessária para aquele caso em tema bem então moto eu acredito que é preciso eu não sei os legisladores existem para isso as autoridades para isso mas a primeira sugestão vai na direção de algum controle semelhante aos que os automóveis sofrem através de lombadas eletrônicas de limite de velocidade etc para as motos eu estive vendo as notícias de violência e é claro que isso é uma questão muito debatida até que ponto a notícia da violência gera violência e até que ponto a notícia da violência previne o cidadão contra a violência é uma questão mas não deixe de chamar a atenção a questão deputado de que quando aparece uma propaganda de cigarro na televisão aí logo depois vem o ministério da saúde adverte fumar da câncer aí as redes de televisão e os jornais estão massacrando a população com as notícias de assalto a banco com pleno sucesso ninguém foi preso não se encontrou quem roubou não se encontrou quem matou não se encontrou quem sequestrou ninguém foi punido há que se ter do ponto de vista educativo seja do ministério da justiça seja de quem for uma ação de marketing nessa direção a sociedade brasileira precisa ser informada que o crime não compensa deputado é urgente isso não concebo que jornal nacional estou colocando aqui da Globo que é o maior veículo de comunicação do Brasil mas qualquer um da bandeira antes do SBT seja do qual for apresenta os sucessivos sucessos dos bandidos em assalto a banco em sequestros em latrocínios e não há sequer sequer um chamamento de atenção no intervalo daquilo de que o crime não compensa então a juventude que assiste aquilo o que descobre descobre que no Brasil infelizmente o crime compensa que ninguém vai para a cadeia que as pessoas não são punidas quando vão recebem muito de imediato a sua soltura então é preciso intervenção educativa do ministério da justiça em direção a este tipo de violência uso de drogas isso aí é um ponto nevrálgico né a dependência de drogas aí lá vem de novo o parlamento tem uma função fundamental um dia desse a gente viu na avenida Brasil ali em pleno sete ou oito horas da manhã as pessoas vítimas do uso de crack atravessando a rua com risco de serem atropeladas com risco de morrer e de matar e essa grande discussão se interna ou não se interna é um debate ideológico difícil de ser resolvida mas não tem como deixar essas pessoas nessa situação de dependência não tem como deixar essas pessoas com risco de morrer ou de matar realmente é preciso que o parlamento assuma as responsabilidades e nós precisamos tratar isso com a seriedade que isso merece doença mental todas essas questões são sofridas e dolorosas trazidas para o debate porque a questão da doença mental no Brasil ela é cercada por um manto ideológico que dificulta muitas vezes a abordagem como antigamente os presos políticos seja na antiga Rússia seja onde fosse eram abordados como doentes mentais e os filmes contribuíram muito para isso então de repente a ideologia disse que qualquer forma de vida era normal e passou a desconstruir a doença mental como se ela não existisse e com isso começou uma campanha brutal de fechamento de leitos de pacientes mentais eu não vou aqui questionar a política de que se esses leitos devam estar em hospitais gerais ou em hospitais psiquiátricos isso aí é outra questão a ser debatida pelos especialistas mas o fechamento indiscriminado de leitos para pacientes dessa natureza provocou as multidões nas ruas que são de duas naturezas doentes mentais pacientes doentes mentais ou pacientes drogados com risco de matar e de morrer é preciso uma intervenção nessa área antigamente deputado de ordem as pacientes obstétricas quase toda cidade do interior tinha uma pequena maternidade e as pessoas nasciam em suas cidades hoje ninguém nasce mais na sua cidade todo mundo nasce numa cidade que é polo de determinada região é uma aberração que hoje nós encontramos e esta parte da obstetrícia é uma parte absolutamente perversa porque pega mãe e filho esse binômio que não encontra mais onde fazer um parto normal e onde ter a condição de parir sua criança então houve um fechamento também muito grande é necessário uma visão dirigida diferenciada porque a situação de parto ou de severidade na situação de urgência e emergência são cada vez mais comuns os relatos de pacientes tendo filhos em ambulâncias em banheiros até na novela das oito a Paloma teve um filho no banheiro no banheiro de uma boate para ver não há leite é preciso ter leite para essas pessoas há filas de exames filas de cirurgia filas de medicamentos as providências do governo por exemplo em relação a criação de programas como o SAMU o que acontece com o SAMU o resgate dos pacientes em situação de urgência e emergência aí para onde os pacientes vão cada vez mais graves para a rede hospitalar e não encontram os leitos então os programas que o governo tem criado melhoram a assistência a saúde da população mas não desoneram a rede de urgência e emergência isso é uma coisa que tem que ficar muito bem clara a melhora da assistência básica não vai desonerar a assistência intermediária nem sistemas de resgate como o SAMU etc vai desonerar o sistema de urgência e emergência pelo contrário ele vai sobrecarregar esse sistema porque quem morria na rua desassistido hoje chega com alguma condição de recuperação na rede hospitalar então o que nós podemos como colocar de sugestões práticas é realmente uma política de promoção à saúde que vise o resgate das condições mínimas de vivência social ou seja controle da violência trânsito urbano trânsito urbano urbano no sentido de urbanidade de gentileza entre as pessoas controle de lei rigoroso quanto ao alcoolismo quanto ao uso de drogas investimentos para ampliação da rede hospitalar isso é inegável nós não temos como fechar os olhos a esta situação nós precisamos ampliar o atendimento nessa área e nós precisamos evidentemente de contratação de profissionais com a carreira de urgência e emergência adequada a questão do profissional médico que não tem hoje foi inclusive debatido lá na audiência do Supremo sobre a formação do médico brasileiro na urgência e emergência eu acho que o médico brasileiro nessa área ele tem ele tem formação se precisa ser melhorado é outra questão mas em linhas gerais há formação voltada para essa direção de urgência e emergência até porque os dois grandes mercados hoje de trabalho se chamam assistência básica com programa de saúde da família ou mais médicos e a área de urgência e emergência essas são as duas grandes áreas de atuação hoje do profissional que se forma que faz uma residência que vai entrar no mercado então são essas as contribuições eu queria dizer que tenho também um imenso orgulho de na nossa gestão na Senan termos criado a Secretaria de Direitos Humanos nós fizemos isso em conjunto com a MB e com o Conselho Federal de Medicina é um motivo de orgulho e de satisfação porque entendemos que o que nós presenciamos hoje é uma violência absurda contra a população brasileira uma violência que não pode se perpetuar uma violação desses direitos humanos e nós precisávamos fazer alguma coisa nós fizemos visitas também aos hospitais de urgência e emergência e a cada visita nesses hospitais a sensação de que há realmente ali uma violação muito grande que alguma coisa precisa ser feita e acho que audiências como essa solicitada por vossa excelência deputada é de grande valia e recebe os cumprimentos e os parabéns da Federação Nacional dos Médios muito obrigado ok muito obrigado doutor Geraldo Ferreira Filho presidente da Federação Nacional dos Médios pelas suas contribuições estão anotadas eu gostaria de aproveitar a oportunidade e solicitar que depois as entidades e os nossos convidados aqui que tem brilhantemente colaborado com a realização desse seminário participado pudessem na medida do possível nos encaminhar isso por escrito essas contribuições que isso vai ainda ser aperfeiçoado dentro do relatório final eu passo a palavra agora ao doutor Aluísio Tibirissá Miranda do Conselho Federal de Medicina para fazer as suas considerações boa tarde primeiro eu gostaria de dizer que o Conselho Federal de Medicina participou diretamente de todo esse projeto trazido pelo deputado Arnaldo Jordi pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara desde que nós apontamos os oito ou nove ou dez hospitais que foram visitados nós participamos através dos conselhos regionais de medicina de todas as visitas feitas que deputados geraram relatórios dos conselhos de medicina que faltam entrar nesse seu relatório aí que eu não vi mas relembro que estão lá no seu gabinete e são relatórios muito bem circunstanciados e foi em grande parte a colaboração nossa nós temos uma Câmara Técnica de Urgência e Emergência que é coordenada pelo Dr. Mauro Ribeiro que está aqui hoje assistindo aqui o nosso seminário e eu sou coordenador lá no Conselho Federal de uma comissão chamada ProSUS apesar de tudo somos otimistas ProSUS e que tenta travar o debate sobre assistência e sobre serviço público no Brasil e esse debate hoje tem como pano de fundo uma questão comum hoje já relatada por todos que é a questão da definição do papel do Estado brasileiro na saúde que até hoje não foi definido pronto desse tamanho e como não foi definido o financiamento não se define o resto vem atrás nós temos programas de governo só a pauta são programas de curto prazo para chegar no final do mandato e mostrar o que foi feito projeto de Estado demora mais nem outra eleição a coisa passa é substituído por outros programas de governo ou não é claro isso depende muito da oportunidade da ocasião e a gente fica hoje no Brasil com 150 milhões de pessoas no SUS 50 milhões na saúde suplementar e o financiamento e o gasto da saúde suplementar é maior do que o do SUS olha só a situação hoje como é chega a esse ponto um quarto da população tem um gasto maior das famílias e das empresas que já tem direito ao SUS também dívida de passagem maior do que o gasto que é hoje no Brasil por 150 milhões que usa o SUS isso tentou ser em pequenina parte corrigido com a emenda 29 que tramitou nessa casa durante 11 anos em setembro e outubro de 2011 às vésperas da votação final o ministro Padilha esteve num palanque desses aqui da casa e afirmou que o Brasil precisava de cerca de se não me engano 50 bilhões de reais uma coisa assim de forma urgente para a saúde do Brasil muito bem o ministro tinha sido ministro das relações institucionais do governo Lula 6 a 11 menos de um ano antes pois bem a base governista contribuiu para a derrota da emenda 29 dois meses depois e eu quero deixar claro aqui que não coloco azeitona na empada da oposição no Brasil votei no Lula votei na Dilma eu estou relatando fatos e dizendo em nome de uma entidade da sociedade civil o que aconteceu pronto é desse tamanho também eu não estou aqui nem da situação nem sou um deputado de oposição eu sou um representante de uma entidade médica estou colocando o que acontece tudo bem alternativa foram a sociedade civil sair em busca de uma alternativa que foi o movimento saúde mais 10 colheu 2 milhões de assinaturas no Brasil com ampla participação da sociedade OAB todas as entidades médicas conselho nacional de saúde de cima a baixo todo o conselho nacional de saúde se envolveu nisso a CNBB trouxe milhares de assinaturas e no entanto foi entregue a esta casa diluiu em algumas comissões essas assinaturas estão tramitando aí na comissão de seguridade social cujo relator homem de confiança do governo deputado Rogério Carvalho a quem eu tenho na mais autoestima foi ex-dirigente da FENAN inclusive propôs como substitutivo um valor de em vez de 18% de 10% da renda bruta como era o tal de mais 10 15% da renda líquida quer dizer dava lá pra baixo jogava lá pra baixo o valor então que a sociedade pedia né então deputado Rogério Carvalho o deputado Geraldo Rezende disse isso aqui nós fomos testemunhas propôs não pra ficar igual ao que a população quer tem que ser 18% da renda líquida e foi aprovado na comissão de seguridade social e comércio aprovado muito bem eu sei que o trâmite da casa é lento é lento ainda mais quando o governo não quer é mais lento ainda no senado foi aprovado os 18% que é o que se aproximava do movimento social só que ganhou mas não levou porque tinha que ter um número de votantes que não conseguiu ser atingido ganhou mas não levou então esse é o quadro hoje do financiamento nessa casa onde corre esse projeto de lei de iniciativa popular mas eu não tenho muita esperança que ele seja aprovado não sabe por que porque semana passada quer dizer a saúde nós estamos colocando que é uma prioridade está aí o descalado da emergência e eu vou entrar na emergência já já espera um pouquinho estou só colocando o pão de fundo eram 10 minutos mas agora deram 20 estou aproveitando não é isso eram 10 minutos no início eram 10 minutos então vou aproveitar um pouco mais o tempo tudo bem a Dilma presidente Dilma Rousseff semana passada ou essa semana semana passada semana passada se reuniu com as lideranças do governo do congresso nacional e conseguiu das lideranças o compromisso de no final desse ano é no ano que vem inteiro não gerar nenhum gasto a mais para o governo federal está escrito não sou eu que estou dizendo está publicado e quem achar que não é mostra que não é mas está colocado deputado então diante disso o financiamento da saúde vai continuar como está porque mesmo que a casa aprove 18% da receita líquida a presidente já disse que vai vetar ou que por favor lideranças não deixem passar e as lideranças concordaram então nós estamos aqui diante de um certo diálogo de surdos no que diz respeito ao financiamento da saúde no Brasil o estado brasileiro apequena-se cada vez mais e está satisfeito parece os seus representantes da nação no estado com o que está de financiamento embora com todo o respeito a todos do ministério da saúde os técnicos lá são competentíssimos todos digam que o financiamento é baixo que é baixo mas não adianta dizer mais porque a Dilma disse que não vai dar não sou eu que estou dizendo foi a presidente da república então a questão dos leitos aí todo mundo no chão se depender do financiamento vai ficar como está mas aí eu tenho a seguinte questão não tá bom o pior é o seguinte o pior é o seguinte do dinheiro que já está aí colocado já tem dinheiro que está colocado nesse financiamento que está aí esse ano tem 10 bilhões para gastar isso não daria para tirar grande parte da crise foi dito aqui que foi gasto 2 bilhões em um ano ou dois não sei para a emergência tem 10 bilhões para gastar até o dia 15 de outubro isso são dados oficiais não sou eu que estou dizendo só foram gastos 3 bilhões e 100 milhões faltando um mês e meio dois meses para terminar o ano e os outros 7 bilhões para melhorar a situação das emergências onde estão não vão ser não vão ser gastos o Brasil deixou de gastar isso é dado oficial quem tiver outro dado por favor deixou de gastar no orçamento do Ministério da Saúde em 10 anos 10 anos 11 anos 12 anos 12 anos em 12 anos estava sendo injusto 12 anos 94 bilhões de orçamento entregue ao Ministério da Saúde que não foi utilizado são dados do SIAF que chama SIAF do SIAF não estou inventando nada 94 bilhões não foram gastos por quê não sei porque não sei não sei ora então tem pouco dinheiro mas tem ineficiência que nome que se dá isso eu não sei que nome se dá isso então tá bom não gastou não gastou então tem que ir para onde o promotor aqui propôs o Ministério Público já foi embora ele até colocou essa questão aqui também a um passão e disse que era necessário até judicializar uma coisa dela eu acho um absurdo isso é uma questão de crime contra os direitos humanos sabia no Brasil hoje tão carente de saúde como nós vamos mostrar aí também então é muito bonito todo o respeito das pessoas do Ministério mas os desenhos que o Ministério bota para falar do desenho do atendimento de emergência como vai ficar como é como vai ser rapaz é bacana demais eu fico até assim achando bacana ih rapaz vai funcionar isso mesmo aí sai uma ambulância daqui vai para aqui depois sai daqui para outro lugar aí tem assim tudo funcionando é um desenho animado muito bonito só eu já vi quatro vezes eu já vi quatro vezes então aí o desenho o desenho é ótimo aí o doente sai daqui vai para cá do Samu entra na UPA da UPA ele sai para onde? não, ele não sai da UPA ele morre na UPA o desenho o papel tudo aceita eu sou coordenador eu sou coordenador de um grupo de emergência no Rio de Janeiro do CREMER já 15 anos eu reúno com os chefes das emergências publicais de dois em dois meses de todo o Rio de Janeiro eu pessoalmente eu não tinha na minha cabeça nada disso não no dia a dia é colocado isso então a gente sabe do que está falando muito bem bom então o desenho é muito bom o financiamento os senhores já viram que não vai dar o que tem não é gasto o ministério não usa também e tem a gestão a gestão é boa vamos ver será que a gestão é boa? até hoje não definiu o modelo de gestão no Brasil tem quatro para uso quem quiser pode pegar aí administração direta tem que mais a EBSERV que aprovou no final do governo Lula tem fundação público e direito privado que não aprovou ainda no Congresso Nacional tem vários estados que já aprovou e tem OS a OS também está aí todo mundo está implantando a OS que é aprovável no governo Fernando Henrique Cardoso em 98 Brescia Pereira reforma do Estado era a época do Estado mínimo então as OS são efetivamente ONGs privadas para gestão da saúde eu sou totalmente contra isso gestão de saúde tem que ser pública saúde pública é claro a privada é a privada então as OS estão à disposição todos os governos prefeituras usam as OS deixou de ser debate ideológico a questão do Estado mínimo do Brasil a OS está aí e todo mundo utiliza as OS nos seus estados nos seus municípios porque é fácil lá botar isso é pode ser não estou dizendo que é fonte de corrupção dinheiro está lá para cá campanha não sei eu estou só falando que pode as formas de contratação as mais precarizadas tanto pelo governo nas UPA nos SAMU's quanto pelas outras formas de gestão temporários está uma forma de contratação os recursos humanos são tratados do Brasil como se fosse um país do quinto mundo nós estamos ainda na pré-história das relações de trabalho na saúde no Brasil não estou dizendo não está aí para quem quiser ver está bom assim está lá o hospital Carlos Chagas no Rio de Janeiro é do Estado PMDB a prefeitura é do PMDB se dão muito bem com o governo federal PT todos se dão muito bem o Carlos Chagas tem oito eu disse oito formas de contratação diferentes de profissionais de saúde forma quer dizer um é temporário o outro é regime jurídico único o outro é cooperativado são oito eu não sei nem direito eu já assumi um dia mas agora esqueci de contar tanta coisa o governo federal não fica atrás não fica não federal tem que dar o exemplo não tem? federal tem que dar o exemplo o Rio é a maior rede pública do Brasil é onde tem mais hospital federal no Brasil no Rio de Janeiro quem não sabe andar aí bom sucesso cada um dos fontes servidores tem as joias da coroa ainda bem que tem ótimo que bacana o Inca o Inca Laranjeiras são melhores recursos humanos ainda não estou falando hospital funcionamento não referência institutos de não sei o que a forma de contratação de temporário é metade do quadro das emergências mais da metade temporário é a precarização total porque não define modelo de gestão e fica lá precarizando trabalho médico um governo que se diz de esquerda bom muito bem então a gestão a gestão na gestão não é isso? aí veio o programa das há 10 anos atrás foi implantado um programa de saúde nas prisões brasileiras está na ordem do dia não está na imprensa porque o genuíno vai para lá vem para cá o outro vem para lá vem para cá então acaba aparecendo na imprensa essa notícia essa matéria aparece na imprensa porque agora a prisão foi com mais gente importante muito bem hoje na primeira página hoje hoje jornal de hoje primeira página assim lá embaixo com destaque há 10 anos atrás o governo lançou mais um programa de governo não tem projeto de estado se foi não se inclui no projeto de estado é um programa está lá o programa de assistência na prisão a saúde nas prisões ok deve ser um pró qualquer coisa ele em 10 anos só conseguiu implementar em 6,5% das prisões brasileiras nesse programa 10 anos o SOS Emergência que é para dar resposta a tudo isso aí foi lançado em novembro de 2011 há dois anos atrás são poucos hospitais que tem esse programa ele não resolve nada não resolveu nada sobre a rede de atenção de atenção às urgências que era a intenção inicial a regulação voltando ao Rio de Janeiro estadual não se entende com a regulação municipal ambos são do PMDB e o governo federal tem seus hospitais fora dessa rede toda os hospitais federais do Rio de Janeiro eu posso falar tranquilamente isso que eu conheço a realidade não participam da regulação do sistema único de saúde tem que tomar uma providência eu acho já está andando já bom é assim desse tamanho que funciona e não naquele desenho bonito aí vem para cá ambulância entra aqui sai lá não é assim que funciona no Rio de Janeiro os hospitais federais não participam da regulação do sistema único de saúde e o estado não se entende com a prefeitura a prefeitura é gestor pleno tem a sua rede a regulação o estado tem a dela as linhas de cuidado a cardiologia está tentando implantar pela prefeitura com o estímulo do CREMERS o conselho regional está tentando empurrar colocou uma pessoa para gerenciar com a população do ministério público o estado está fazendo a mesma coisa agora só e um não conversava com o outro eles sim eles se acharam dentro de uma reunião que nós promovemos dentro do conselho regional um não sabia que o outro existia e até hoje estão separados lá bom eu tem mais programas tem Humaniza SUS está terminando Arnaldo caro deputado está terminando está terminando o programa Humaniza SUS faz 10 anos faz 10 anos Humaniza SUS a meu ver a humanização da saúde não passa só por definir cores não é um arco-íris de cores no acolhimento é muito mais do que isso pois bem o Homem Humaniza SUS eu fui no site olhar tem o programa nacional de humanização que resolveu eu falei sabe o que? vamos fazer o seguinte em junho desse ano está no site vai lá e vê eles iam fazer nos hospitais 15 hospitais do SOS Emergência por isso que eu achei que tinham só 15 está lá no site do Ministério da Saúde 15 hospitais eles iam fazer sabe o que? um questionário então um questionário nós estamos ouvindo a situação um questionário para poder ver o que que ia fazer Humaniza SUS nos hospitais do SOS Emergência e o SOS Emergência eu procurei no portal do Ministério da Saúde lançado em 2011 estava lá no portal me lembro sumiu do portal o novo portal do Ministério da Saúde mudou o portal não tem o SOS Emergência aí remete você não sei para onde quem sabe no velho portal aí vai para o antigo portal aí você acha agora é saúde a toda hora ele mudou então nem esse programa o nome se sustentou quer dizer uma situação dessa é muito complicada para terminar eu ia projetar um slide mas não projetei nenhum vocês votaram eu falei aqui e não projetei slide nenhum para terminar deputado eu trouxe 30 ou 40 portarias do Ministério da Saúde que é bom o senhor ter na comissão que dizem respeito às emergências emergentes quais são as soluções estão todas escritas lá está tudo escrito lá ué então a solução é implementar o que está nas portarias e aí o que que não implementa pelas questões que eu coloquei em grande parte anteriormente ou qual é o problema eu não sei também o fato é que nós estamos aqui debatendo à luz da última trincheira a que nós não tínhamos recorrido ainda que é a questão dos direitos humanos nas emergências do Brasil para que de uma vez isso não se banalize de uma vez por todas obrigado ok muito obrigado doutor Anuísio Tiberiçá pelas suas considerações realmente muita informação e nós agradecemos já de antemão esse material que o senhor nos traz aqui para para deixar na comissão só para ilustrar um dado que está aí no relatório que em 2013 a proporção de execução dos investimentos na saúde em relação ao autorizado pelo orçamento federal até junho de 2013 dos 11 bilhões 567 milhões foram pagos apenas 295 mil e 724 ou seja 0,1 63% menos de 1% até junho de 2013 foi pago do valor autorizado orçamentário de investimentos da saúde no orçamento da República Federativa do Brasil nós vamos agora facultar registrar a presença da deputada Keiko Oca o deputado Simplice Araújo e o deputado Simplice que já está inscrito eu lhe faculto a palavra para fazer as suas considerações meu boa tarde a todos e a todas primeiro parabenizar pela iniciativa desse seminário eu acho que a gente pode dar Jordi um passo importante a partir desse momento aqui apesar de ver que a casa não valorizou tanto uma dos pontos que eu acho de maior importância hoje para o país porque em qualquer pesquisa que você faz em qualquer município em qualquer estado hoje o problema da saúde ocupa disparadamente o primeiro lugar como rejeição como o grande problema da população brasileira a gente teve durante o seminário você sabe como é que funciona o fluxo da casa a gente tem várias comissões eu mesmo estou com oito comissões ainda tenho a vida partidária então a gente está tendo hoje aqui pelo partido de solidariedade o encontro primeiro encontro de mulheres do nosso partido então eu tive que me ausentar para acompanhar as outras comissões e também esse movimento partidário mas eu não podia deixar de vir aqui fazer algumas análises e fazer uma proposta para que a gente continue para que a gente possa Jordi a partir daqui fazer um grande trabalho principalmente para que a gente possa mostrar a população brasileira que essa casa ela não está de costas viradas para o problema da saúde brasileira as colocações que eu pude ouvir aqui dos convidados das duas elas são importantes e a gente vê que basicamente a gente tem os mesmos problemas são as mesmas situações em todos os estados da federação o último companheiro o companheiro Aloysio que se falou aqui com muita propriedade de vários pontos ele coloca o caso do Rio de Janeiro aonde a gente tem lá dois partidos que são da base aliada do governo mas que não se entendem e eu acho Jordi que esse é o grande problema hoje da saúde brasileira eu acho que essa questão dos médicos ela pode ser importante para algumas localidades por exemplo no meu estado nós temos problemas com a ausência de médicos mas os médicos do Maranhão e os médicos brasileiros não buscam o Maranhão para trabalhar em decorrência da falta de confiança na política de saúde implementada pelo governo e que é avalizada pelo governo federal e aí eu vou explicar o que eu quero dizer com isso quando você tem lá uma cidade distante pequena que tem um forte viés político do coronelismo e você vê um profissional de saúde chegar naquela localidade e aí como ela é uma localidade isolada e ele logo tem seu nome ali cresce o nome aquela coisa toda dificilmente o político vai aceitar que aquela pessoa possa vir no futuro ser um opositor político ou até um chefe político daquela localidade e aí já rompe e já manda embora e a gente tem vários casos de várias localidades onde o médico não consegue se estabelecer por mais de três meses porque o fator político sempre costuma atrapalhar o o caso do Rio de Janeiro ele não é pior do que o caso do Maranhão doutor Luiz e não é o pior do que vários estados onde eu estudei eu vou lhe colocar aqui como exemplo dois casos da minha região o caso do Maranhão e o caso do Piauí no Maranhão nós temos a capital São Luiz onde o dinheiro que a capital recebe de forma per capita ele fica com o município de São Luiz apenas 46% do preço total em São Luiz que não é diferente do caso do Rio de Janeiro nós temos três sistemas de saúde que não conversam entre si nós temos um sistema municipal que tem 100% da culpa e apenas 46% do recurso nós temos um sistema estadual que quando a gente compara o que foi gasto no sistema estadual em 2012 isso eu fiz até um discurso aqui na Câmara falando sobre esse grande absurdo quando você pega o que o sistema de saúde estadual gastou em 2012 o estado gastou 357 milhões quando você pega o que o município gastou o município gastou 160 milhões agora um detalhe na rede municipal nós temos dois grandes hospitais de urgência e emergência a urgência e emergência infantil a urgência e emergência da mulher e a rede estadual além disso nós temos 80 postos de saúde nós temos as equipes de PSF os agentes comunitários de saúde quer dizer toda a estrutura da capital e o governo do estado gastou 357 milhões em apenas oito hospitais companheiros lá nós temos um caso de uma ONG que em 2009 faturava 200 mil reais companheiro Jordi quando o governador Jackson Lago foi apiado do poder através de um golpe na justiça e chegou a filha do presidente Sarney voltou foi retornada ao poder esta ONG que faturava em até abril 200 mil reais fechou um ano de 2009 com 19 milhões de faturamento em 2010 esse faturamento subiu para 115 milhões em 2011 foi a 200 milhões de reais e em 2012 fechou com faturamento de 300 milhões de reais agora no ano de 2013 vai passar dos 400 milhões de reais ou seja não tem nenhuma empresa nesse país que em 4 anos consiga sair de um faturamento de 200 mil reais ano para 400 milhões de reais ano ou seja nós temos aqui que fazer Jordi uma forte discussão de fortalecimento do comando único da gestão porque eu não posso admitir que em São Luís o meu cidadão do Vicente tenha a governadora Rosiana dizendo para ele que o problema de saúde quem tem que resolver é o município e o município só fica deputado aqui com 46% do recurso e nós temos uma sobreposição de sistemas nós temos 46% do recurso no âmbito municipal 35% no âmbito estadual e o restante no âmbito federal aí você me diz não mas o estadual está fazendo a alta complexidade Aluís permita-me chamar doutor Aluís Aluís em 2012 a média do procedimento do estado foi de 900 reais daí você tira a complexidade desse sistema a média do sistema municipal foi praticamente o dobro e aí para não me alongar aqui porque a gente se a gente for a gente tem outra eu ainda tenho uma outra comissão uma reunião de bancada também para ir aqui do meu estado eu queria para ser prático Jordi colocar 5 encaminhamentos aqui fazer uma proposta de 5 encaminhamentos aqui nesse seminário que a gente tirasse uma comissão de deputados nessa casa para analisar o comando único em todas as capitais e nas cidades com mais de 100 mil habitantes que a gente pedisse ao Ministério da Saúde os dados os números porque tem uma coisa que nós temos que ter com clareza não tem como resolver o problema da urgência e da emergência em São Luís do Maranhão nem em Teresina que eu acabei era o outro exemplo que eu ia colocar Jordi em Teresina enquanto São Luís fica com 46% Teresina 75% do recurso é no no município e a rede estadual ela conversa com a municipal ou seja a regulação acontece então os 5 pontos que eu quero deixar aqui como proposta de encaminhamento o primeiro é que a gente tire uma comissão aqui dentro da comissão de direitos humanos em consonância com a seguridade social para que a gente analise o comando único em todas as capitais e nas cidades com mais de 100 mil habitantes porque não adianta vir dizer que o problema do país é médico não porque o problema de saúde é corrupção e é desperdício de dinheiro público porque quando eu tenho um paciente passando na rede pública federal que deveria estar fazendo outra complexidade e estar fazendo em atendimento básico que é responsabilidade do município eu estou efetivamente desperdiçando dinheiro porque eu tenho casos em todo o país onde o paciente passa na rede municipal passa na rede estadual passa na rede federal e nenhuma das três redes resolve o problema dele então esse é o primeiro ponto o segundo ponto é vistoriar as UPAs e o seu papel dentro do sistema de urgência e emergência São Luiz do Maranhão exemplo de novo o secretário de saúde cunhado da governadora fechou as UPAs para urgência e emergência não entra uma ambulância numa UPA não entra uma ambulância numa UPA na capital do Maranhão a porteira é fechada só entra o filé mignon nas UPAs a carne de pescoço que vai para o município então esse é o segundo ponto que eu quero propor aqui o terceiro é que a gente analise as regulações estaduais e as intraestaduais porque regulação tem que estar na mão dos municípios quem tem que mandar nos leitos não adianta a gente reclamar que tem sobra de leito que não sei o que se o município não manda no leito do estado se o município não manda no leito do governo federal nós temos que entregar o comando único com força na mão do município senão a gente não vai ter o cuidado e nós efetivamente não vamos ter uma execução financeira boa dos recursos para a saúde o quarto item Jordi é analisar as câmaras de compensações porque as câmaras de compensações dentro dos estados e entre os estados elas não funcionam nesse país isso é doutor Luiz como o senhor bem colocou aqui mais uma utopia é mais uma ficção é mais um blá 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 é mais um manual que alguém ganhou muito dinheiro para elaborar e que está abandonado as instantes do Ministério da Saúde e nas instantes das Secretarias Estaduais e Federais e a gente efetivamente não coloca essa política em prática então é necessário que a gente possa compensar quem está atendendo o paciente nesse país porque na hora que eu melhoro o meu sistema de saúde lá no Maranhão na minha cidade todas as cidades vizinhas correm para cima da minha cidade e aí eu começo a fazer saúde para os municípios vizinhos que estão botando o dinheiro no bolso ou desviando o dinheiro e eu não estou recebendo nada por isso então essa é a quarta proposta e vou finalizar com a quinta proposta aqui que é vistoriar outra coisa que está escandalosa nesse país que é os chamados repasses fundo a fundo eu tenho um exemplo lá no Maranhão e tenho exemplos em todo o país a cidade de Caxias por perseguição política a governadora retirou de lá um recurso de um milhão de reais ano e aí o prefeito teve que se render ao senador Edson Lobão e aos amigos dele e vieram aqui ao ministro da saúde e o ministro da saúde fez um repasse para lá sem que nenhuma condição técnica fosse considerada eu não estou reclamando do repasse eu estou reclamando é que nem o governo federal nem o governo estadual estão considerando qualquer situação técnica para usar esse artifício que é um poder o Jordi violento um poder violento político principalmente no ano de eleição é um famoso repasse fundo a fundo ok tá então são essas cinco propostas que eu queria deixar aqui na comissão de direitos humanos da qual eu sou titular e na comissão de seguridade social da qual vossa senhoria é titular para que a gente pudesse fazer um encaminhamento e esta casa pudesse em curto tempo fazer pelo menos uma ou duas análises que a gente pudesse encaminhar uma proposta ao ministério de tratar com mais seriedade o recurso de saúde desse país porque com saúde lamentavelmente é chavão mas eu vou colocar a gente não deveria mas tem muita gente brincando com recurso de saúde nesse país muito obrigado muito obrigado deputado semplício queria só informar a todos que esse seminário nosso está sendo transmitido ao vivo pela web câmara e pela e-democracia não é e estará disponível para todos que queiram e talvez por causa de sempre se essas cinco propostas suas nós vamos encaminhar posteriormente mas talvez tenha uma sexta proposta que é mudar o governo do Maranhão aí talvez melhore muita coisa uma sugestão mas eu queria convidar a deputada quem coloca para fazer a sua não porque estava escrito aqui e passaram aqui nós facultamos então a palavra quem queira dela fazer uso por favor nosso Fábio nosso consultor aqui boa tarde boa tarde sim pode falar daqui da tribuna pode ser feito também boa tarde em relação a essa questão do orçamento da não execução do orçamento então o deputado Jordi já mencionou que isso vem ocorrendo o procurador também fez essa menção mas no relatório que foi apresentado na tabela 1 ele traz a situação de execução das principais ações do programa de aperfeiçoamento do SUS e nessa tabela nós verificamos que em ações muito relevantes para o SUS para a emergência para a atenção básica quando você soma o que foi contingenciado com o que foi escrito em restos a pagar não processados você chega a 90% de recursos não utilizados então isso em ações muito relevantes como UPA como estruturações de ações básicas de saúde rede cegonha então esse quadro resultou da preocupação de se verificar tudo bem muitos recursos não são executados mas quais ações estão sendo prejudicadas então eu acho que essa questão precisa ser esclarecida então se 94 bilhões não são executados em 12 anos quais ações sofreram no SUS e o que o relatório deixa muito claro nesse exercício da tabela 1 que foi com o dado de 2012 mostra que ações relevantes tanto para o nosso objeto direto que seria urgência e emergência não estão tendo uma boa execução quanto ações que seriam úteis para o nosso caso como ações na atenção na própria atenção básica então esse comentário termina então com a indagação a representante do Ministério da Saúde se me permite se essa situação de não execução do orçamento vai continuar porque no fundo ela reflete uma certa falta de prioridade na execução para a saúde obrigado ok muito obrigado eu queria a palavra continua facultado porque a mesa pergunta se tem mais alguém que queira fazer uso não havendo nós vamos facultar agora os nossos convidados mais uma vez para as suas considerações a doutora Maria do Carmo em seguida os demais na sequência até para poder responder a questão que foi suscitada em relação o colega é assessor assessor em relação a execução do orçamento eu fui pega de surpresa aqui mas eu lido muito diretamente com o orçamento do REUF que é o orçamento eu estou pegando uma rubrica que eu tenho muita mação mação orçamentária que é a do REUF que eu lido muito diretamente com ela e o orçamento do REUF no ano passado ele foi cerca de 600 milhões mesmo em números redondos apesar da gente falar em números redondos em saúde sempre aproximação é muito dinheiro e nós empenhamos nós chegamos a não pagar mas empenho do recurso REUF foi quase totalmente empenhado no ano passado então eu estou vendo aqui o REUF UPA por exemplo UPA a grande maioria desse recurso é de custeio e vocês sabem e é reconhecido também que a diferença entre o repasse ministerial para custeio de UPA e o custo dela tem uma diferença significativa então não empenhar quase que metade do orçamento de UPA é muito grave então eu pediria uma então compreendendo é orçamento 2012 e o relatório de maio de 2013 portanto se af portanto um tempo muito bom inclusive para atualizar informações cinco meses de atualização de informações então em relação a essa execução eu teria que voltar ao ministério para a gente fazer um cotejamento desses dados que existem compatíveis com o período de maio para dar uma resposta mais segura porque eu sou de serviço público sempre eu tenho 30 anos de formatura quase 30 anos de formatura em medicina e sempre trabalhei no serviço público e três anos de ministério eu vim com a gestão do ministério padilha e o que a gente observa tem sido uma melhoria da execução do orçamento então quando colocado que aquele número de 12 milhões de investimentos em 2012 com um baixíssimo percentual de execução eu tenho que levar para a gente explicar melhor isso está certo? agora em relação às demais salas todas não eu sei que é do Ciaf mas eu preciso levar e aí eu me desse ano se eu tenho números mais frescos na cabeça a gente empenhou quase os tal universitários empenhou quase tudo do Reuf que ficou um saldo que a gente inclusive empenhou muita coisa no plano B por causa da capacidade de execução dos 46 hospitais do Reuf e deixou menos do que uns 30% para pagar esse ano então eu tenho que conferir mesmo eu não teria condição de dizer inclusive de justificar alguma coisa aqui bom eu acho que o conjunto das salas até porque o país é o mesmo a realidade é o mesmo a mesma os serviços são os mesmos e nossos olhares cada um do seu lugar cada um da sua representação eles tem muitos pontos em comuns o reconhecimento de muitas coisas em comuns acho que um reconhecimento da complexidade da solução da coisa que não está restrita no campo da saúde eu faria o reconhecimento com todos os problemas e todos os riscos que isso leva de um subfinanciamento porque ao mesmo tempo que nós trabalhamos na gestão da saúde reconhecemos alguns problemas de gestão mas localizamos no financiamento o principal problema da melhor estruturação do SUS hoje agora de forma pontual eu citaria algumas coisas colocadas principalmente pelo doutora Luísio desenho de rede se não houver projeto não tem viabilização de nenhum projeto de nenhum programa então nós temos que ter o desenho sim e perseguir a implementação desse desenho com todos os desafios todos os pontos positivos e desafios que a gente tem que enfrentar o SOS emergências ele não é um programa que nos três anos ele foi criado em 2011 ele não tinha a meta de em três anos atingir as 231 portas de entrada prioritárias do país de acordo com dados secundários nossos a meta dele até final de 2014 era 40 hospitais nós estamos em 31 avaliando de acordo com a performance do programa nas 31 se a gente chega nas 40 ou se investimos mais recursos financeiros organizacionais de apoio do ministério nesses 31 ao invés de expandir regulação é questão de responsabilidade sanitária a regulação ela precisa ela precisa ser feita no território onde acontece seja em situação de abundância situação de oferta maior do que a demanda que em algumas situações existem a regulação precisa atualizar para racionalizar a utilização dos recursos seja na situação de demanda reprimida para você ter o critério clínico o critério do risco seja o risco clínico ou o risco às vezes social para priorizar a utilização do recurso é um dos itens da responsabilidade sanitária que enfrenta poderes enfrenta o médico residente enfrenta a coordenação da enfermagem enfrenta o deputado político gestor aqueles que a direção do hospital quando acha que a lógica da ocupação do recurso tem que ser a lógica de cada um e não a lógica do paciente portanto fazer regulação não é uma mera portaria não é uma mera intenção é uma decisão de enfrentar conflito e aí citando os hospitais federais doutora Luísio eu pessoalmente fiquei um ano um ano discutindo a mediação do Ministério da Saúde porque a determinação do secretário Alvesio foi a oferta dos hospitais federais de alguma forma mais concentrada nos seis do departamento de gestão hospitalar tirando os três institutos que tem outra situação a oferta tem que ser regulada eu fiquei um ano discutindo com representação do município do BGH e do estado um protocolo de cooperação entre entes públicos cujo foco não era financiamento porque eles têm financiamento por valor global o foco era regulação e nós constatamos por isso que regular não é só fazer reunião não é ter portaria é vontade política é preciso ter um entendimento entre estado e município algumas coisas desses seis hospitais já estão sob regulação mas é preciso ter uma organização local e um entendimento entre quem regula para regular bom eu acho que todas as falas demonstram mesmo o desafio para todos nós que é dar dignidade dar a condição para esses usuários que frequentam hoje inclusive nós as portas de urgência do país temos o projeto é inacabado mas temos temos algum recurso financeiro temos uma capacidade de governo que precisa ser potencializada e nossa meta é retirar doentes dos corredores ter os leitos de retaguarda e dar qualidade para essa atenção da urgência e emergência desde a atenção básica até a reabilitação reconhecemos os desafios e não estamos parados temos muitos resultados já e a estratégia do SOS emergências mesmo tem muitos muitos resultados alcançados que podem demonstrar que o rumo o rumo é esse que precisa potencializar os investimentos no sentido amplo não só o investimento financeiro obrigado muito obrigado doutora Maria do Carmo eu passo a palavra agora ao doutor Laísson Rebello para fazer suas considerações mais uma vez parabenizar o empenho do deputado Arnaldo Jordi em manter um promover um seminário dessa qualidade apenas lamentável deputado eu concordo com o deputado Simplício do Maranhão que o quórum de pessoas realmente foi abaixo do que nós pensávamos mas de qualquer forma é muito válido a iniciativa do senhor e do deputado Dutra eu queria eu concordo eu concordo em várias questões colocadas pelo doutor Aluísio que o modelo de gerenciamento nosso é confuso realmente e a regulação das coisas é discrepante eu concordo com a doutora Maria do Carmo em que os problemas nossos de saúde os problemas são comuns e as resoluções tem que ser comuns não adianta nós criarmos ilhas de excelência porque nós vimos um exemplo que o doutor Aluísio deu aqui que é um hospital de excelência em tratamento de câncer no Rio que está abarrotado de pacientes porque você cria uma ilha de excelência mas não resolve o problema como um todo a época em que eu fui diretor do hospital de base o secretário de saúde era o deputado Carlos Santana que foi constituinte aqui nessa casa em 1988 e eu dava um exemplo para o Santana que ele ria comigo eu digo olha Santana se você deixar o sistema de saúde de Brasília nos trintes na ponta do casco um hospital terciário como hospital de base funcionando de forma plena os hospitais regionais cumprindo a sua missão como hospitais regionais e só drenando para o hospital de base aquilo que fosse terciário mesmo e com os centros de saúde naquela época 46 funcionando um atendimento primário se isso funcionar exemplarmente nós vamos receber pacientes aqui até da Colômbia e o Brasil inteiro virá para cá e com pouco tempo os nossos hospitais estarão na vala comum tudo cai realmente no ruim é isso que acontece quando se constrói ilhas de excelência e não se resolve o problema como um todo saúde pública no Brasil tem que ser resolvida com dinheiro com financiamento essa questão de querer se mostrar só gestões isso aqui que foi colocado pelo doutor Luiz e que eu tenho aqui nos meus apontamentos esses 94 bilhões no SUS ao longo dos últimos 12 anos que foi colocado à disposição e que os recursos não foram executados da devida forma isso eu acho que realmente é um crime alguém teria que ser responsabilizado civilmente e penalmente por isso face a essa situação de caos que todos nós relatamos aqui isso aqui é uma coisa que realmente choca a todos nós muito obrigado deputado Jorli pelo convite feito à Associação Médica Brasileira para que nós participássemos disso e esperamos em outra oportunidade encontrar os senhores Muito obrigado doutor Laís eu passo a palavra agora ao doutor Geraldo da Federação Nacional de Médicos e em seguida do doutor Luiz para as suas considerações Bem palavras finais aqui agradecer ao deputado Jordi pela gentileza do convite para benizar a sua iniciativa extremamente importante nesse momento crítico da saúde pública o movimento na urgência e emergência e dizer à população brasileira que ora nos assiste que o que nós temos tido nos últimos anos efetivamente são ministros da saúde muito fracos incapazes de disputar verbas com os outros ministérios o fato é que nos orçamentos os recursos são alocados mas para que esses recursos se transformem em realidade é preciso que a gente tenha ministros fortes nós temos tido ministros muito fracos inclusive o último ministro o atual ministro da saúde que está inclusive enfrentando processos da associação médica brasileira pela não execução do orçamento ou seja esse fato de 94 bilhões nos últimos 12 anos é uma realidade ainda este ano nós temos aí deputado em 2013 o que nós temos executado é até junho né mas se nós pegarmos 2012 10% né é uma média de 8 a 10% do que é previsto para investimento é o que é executado sendo que esse ano até junho era 0,6 vamos supor que no segundo semestre se investisse mais um pouco e outra coisa que a população brasileira precisa saber e os trabalhadores da saúde é de onde vem o dinheiro para essa importação maciça de médicos cubanos hoje na audiência no Supremo Tribunal Federal nós tomamos conhecimento que toda verba toda verba para educação e treinamento na saúde toda verba do Ministério da Saúde está sendo utilizada para o pagamento dos médicos cubanos então é preciso que os profissionais da saúde tenham conhecimento disso que eles vão ser profundamente prejudicados e é uma das contestações do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público do Trabalho se isso não é um desvirtuamento da verba verba de treinamento e de qualificação educação e qualificação que seria para profissionais da saúde e que foi integralmente transferida para o pagamento dos médicos importados neste programa de médicos dos mais médicos do Governo Federal então é mais uma fraude deste programa contra o médico brasileiro utilização de recursos de orçamento de forma indevida é lamentável que uma área tão carente profissionais que precisam se aperfeiçoar na urgência e emergência serem treinados em UTIs auxiliares de enfermagem enfermeiros farmacêuticos odontólogos médicos estão privados este ano todo o recurso que havia para treinamento para educação permanente foi utilizado para o treinamento desses médicos importados e que vão ficar aqui de forma temporária não representando um benefício permanente para a sociedade da UTI é mais um dado deputado Jornick é lamentável que o governo brasileiro tenha feito mais um desvirtuamento de rubricas que estavam definidas para aperfeiçoar e melhorar os nossos situacionais que estão sendo usados de forma indevida de qualquer forma mais uma vez elogio a decisão de vossa excelência e a Federação Nacional dos Méticos está de prontidão para toda vez que for convocado se disponibiliza a colaborar com suas opiniões e suas gestões muito obrigado ok muito obrigado doutor Geraldo pelas considerações e eu passo a palavra ao doutor Aloysio Tibiriçá para fazer me despedindo eu gostaria de terminar com um certo otimismo porque ontem no Supremo Tribunal Federal no debate sobre o programa Mais Médicos o ministro da Saúde de Alexandre Padilha nomeou os desafios principais da saúde ele como ministro no Brasil primeiro investimentos na força de trabalho isso quer dizer investimento em recursos humanos em médicos em enfermeiros e nós demonstramos aqui que isso não só não está acontecendo e o ministro já tem três anos no ministério como a situação hoje é de grande precarização do trabalho profissional ao invés de carreira médica soluções com bolsas e afins outra situação elencada pelo ministro ontem foi a gestão um grande desafio nós vimos também no seminário de hoje o quão carente a gestão pública de saúde está no Brasil primeiro de definição de modelo segundo de não aplicação como deveria ser nos programas do orçamento do Ministério da Saúde e do próprio programa em si que tem muitos deles soluções de continuidade e problemas na sua aplicação prática e a outra questão que o ministro pontuou ontem no Supremo Tribunal Federal que foi o desafio de se conseguir um financiamento estável para a saúde aí eu fico otimista um pouco porque quem sabe então se o ministro Alexandre Padilha com a força que ele tem junto ao governo consiga com que a presidente Dilma Rousseff volte atrás e libere a sua bancada no Congresso Nacional e suas lideranças para votar a favor do aumento do financiamento da saúde como prevê o projeto de iniciativa popular que deu entrada nesta casa em agosto isso é o que nós esperamos para terminar a minha intervenção de forma otimista muito obrigado Obrigado doutor Aloysio nós estamos chegando ao final do nosso encontro nosso seminário e apenas agradecendo imensamente a todos os nossos convidados aqui que participaram dessa reflexão extremamente fértil profícua sobre os problemas da urgência e emergência a partir do relatório repito esse relatório ainda é um relatório parcial ele estará sendo incorporado ao conjunto de sugestões e atualizações e informações que ainda possam nos chegar a partir das entidades médicas e outras que a nossa o nosso trabalho da assessoria está elaborando e vamos buscar a atualização de todos esses dados que mesmo admitindo algum reparo até porque são dados oficiais eles são trágicos dramáticos mesmo ainda admitindo alguma melhora é uma coisa surreal que nós estamos discutindo se chegar em média nos últimos 10 anos de 10% de investimento daqueles recursos que foram autorizados que estão orçados estão previstos votados na Câmara no Senado vindo do Executivo portanto que é quem tem a iniciativa legal de propor o orçamento portanto alguém que está propondo aquilo que deve evidentemente sob a sua avaliação executar é evidente que alguma distorção alguma impossibilidade por algum contingenciamento alguma perturbação circunstancial na caminhada no exercício financeiro ocorre até porque o orçamento é uma previsão de gastos para uma previsão de receita isso pode ter intempéries no ano da execução orçamentária mas é quase que criminoso você admitir a média de 10% de execução de gastos está certo eu não estou aqui falando desse ou daquele governo estou falando que isso é criminoso em qualquer atitude em qualquer circunstância você ter 10% quando se tem esse tipo de realidade batendo cotidianamente a porta da população brasileira e principalmente daquela população que está dependendo 100% do estado a classe média se defende de alguma forma com os arremedos com os planos de saúde com algumas alternativas a população que depende exclusivamente do SUS ela só tem como alternativa muitas vezes ao funcionamento do estado o seu encontro trágico com a cova com o cemitério com as orações com o pranto da família muitas vezes no óbito então nós precisamos responder isso de forma urgente 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 nós vamos atualizar esse relatório nos próximos 20, 15 a 20 dias inclusive com alguns elementos que foram nos subsidiados pelos conselhos pelo sindicato pelas entidades por onde nós passamos e que tivemos a participação deles e com as contribuições que possam vir também de outras instituições também inclusive o próprio Ministério da Saúde nós vamos agendar a entrega desse relatório com DVD com todas essas imagens que nós colhemos nessas visitas para as autoridades competentes o presidente da Câmara o presidente do Senado o ministro da Saúde vamos buscar uma audiência com a presidente Dilma para fazer essa entrega esse relato junto com as entidades discutindo algumas soluções alguns caminhos que estão aqui sugeridos e outros que possam ainda chegar vamos ao Supremo Tribunal Federal e ao presidente do CNJ porque algumas medidas são judiciais mesmo nós precisamos judicializar algumas dessas questões porque a experiência herdada mostra que apenas a boa intenção não está resolvendo nós precisamos judicializar algumas dessas nós precisamos buscar também soluções de fora do ambiente da saúde para problemas que são causados como aqui foi relatado o problema dos acidentes do poli-traumatismo gerado por essas questões das motocicletas e outras questões relativas a isso e também vamos depois desse relatório pronto vamos fazer audiências públicas nos estados nos estados audiências públicas nas assembleias legislativas a partir desse relatório discutindo no âmbito do estado como é que se pode também avançar na superação essas são algumas medidas que já estão pactuadas no nosso grupo de trabalho como encaminhamento do Aravante evidentemente que todas as entidades serão avisadas desse calendário e a gente espera que possa com isso ampliar o grau de sensibilidade sobre esses problemas e fundamentalmente buscar soluções práticas reais concretas que possam ainda que parcialmente mudar essa realidade dantesca que incomoda a cada um de nós mas que lamentavelmente se traduz muito pouco em ações concretas para a mudança dessa realidade portanto eu agradeço mais uma vez a todos e a gente dá por encerrado o nosso seminário desejando uma boa noite a todos muito obrigado